Alô, alô. Bom dia a todas e todos. São 10h25. Vamos dar início à nossa audiência desta quarta-feira. Registro os deputados Gil Carlos, doutor Julián Nelly, deputado Paulo Ramos. Registramos a professora Carla Bertânia, professora Ana Velasco, representando a Seduc nesse nosso debate. Com muita satisfação recebemos aqui a professora Malvina, a nossa presidente do Conselho Estadual de Educação. Seja muito bem-vinda à nossa casa. Professor Mansur, ex-presidente do Conselho Estadual de Educação. Professora Terezinha, presidente da UPS. Bem-vinda nesse retorno à casa, junto com a professora Neuza. Prefeito Godofredo Pinto, seja sempre bem-vindo. Quero primeiro pedir desculpas o meu atraso. Eu estava com o presidente que me pediu 10 minutinhos, por isso me atrasei aqui para subir. Mas quero aqui registrar a satisfação de receber a professora Malvina. Nós estivemos representando a comissão na posse da professora Malvina, que se deu no Instituto de Educação do Rio de Janeiro, lá no atual ISERG, e uma posse muito bem representada, do ponto de vista da comunidade educacional do Rio de Janeiro, e o Estado do Rio de Janeiro, e especialmente essa comissão, tenho a certeza, se sentem não só confortáveis, com a senhora dirigindo o Conselho Estadual de Educação, mas certos também, de que todo o esforço que aqui fizemos para transformar aquele órgão em órgão de Estado, e que possa ali ser o grande centro de debate de políticas públicas de educação, sobre a sua liderança agora, tenho certeza que o Conselho vai fazer essa transição de órgão de governo para órgão de Estado, cumprindo o seu papel, que a sociedade muito precisa, um debate profundo sobre políticas públicas de educação. Um conselho menos cartorial e um conselho que possa pensar mais a educação do Rio de Janeiro. Então, seja muito bem-vindo e é uma honra recebermos a senhora aqui. Senhora Carla, professora Ana, o objetivo desse encontro se deu em função das últimas notícias de imprensa sobre a expansão da oferta de educação integral na rede estadual. Diversas mídias trouxeram aí a palavra da secretaria, com expansão para o ano de 2018, e a comissão entendeu o importante recebermos aqui a secretaria para prestar os esclarecimentos dessa expansão e tirar as dúvidas dos senhores deputados. Evidentemente, estamos passando por uma crise enorme no Estado do Rio de Janeiro. A rede estadual vem sofrendo muitos impactos dessa crise. A primeira, seguramente, a primeira indagação aqui da comissão, como expandir ensino de horário integral em algumas unidades, oferecendo educação integral, que é muito bem-vindo para a comissão, nesse ambiente de crise, onde a maioria das escolas da rede tem carência em insumos importantes. Eu mesmo falava aqui, senhores deputados, na sessão passada, que a pedido do deputado Eliomar Coelho, fui visitar uma escola no Leblon, 3 mil alunos, 3 mil alunos, dois servidores de múltiplos serviços, com 3 mil alunos em três turnos, dois servidores de múltiplos serviços, de portaria, manutenção, inspeção, nenhum orientador educacional, nenhum orientador pedagógico, nenhum, dos três diretores substitutos, um para cada turno, somente dois indicados. Então, fica a indagação da comissão. Se a grande parte da rede não tem os insumos básicos, e que seguramente estão comprometendo o projeto pedagógico nas unidades, como expandir oferta em algumas escolas de ensino integral. Essa é a primeira grande interrogação. Que milagre está sendo feito aí para essa expansão, se faltam os insumos básicos, qual é o milagre? Segundo, qual é a estratégia dessa expansão, e se está se considerando uma das metas do Plano Estadual de Educação, que essa casa aqui aprovou, e a lei que é a meta 5, duas metas, e a meta 6, estabelece justamente a expansão do ensino de educação integral, considerando áreas deflagradas, áreas de fragilidade social, ou seja, a lei estadual, que é o nosso plano que está em vigor, dependente de termos que fazer as devidas adaptações estabelecidas pelo novo Plano Nacional, o Estado tem plano. Tem plano. Se ainda não fez a adaptação, é um outro debate. O Executivo ainda não concluiu o seu ciclo de consulta à comunidade acadêmica, para que mande para cá a mensagem e a casa possa atualizar o nosso plano. Mas hoje nós temos um plano, aprovado nesta casa em 2009, com duas metas que são muito claras, expansão de 10% da rede a cada ano, e essa expansão dentro de uma estratégia de atuar nas escolas dos Estados, que estão em áreas conflagradas, em áreas com grande fragilidade social. Então, seria importante se há articulação nessa expansão com essa meta do plano, para que os deputados possam também se colocar. O plano, junto com a lei do sistema, junto com a lei de responsabilidade educacional, estabelece justamente um projeto de educação para o Estado que tira do desejo do gestor de plantão, que acaba limitando em ações de governo. Então, quais são as escolas que estão recebendo esse projeto de educação integral a partir do ano que vem? Qual o motivo de serem essas escolas? E se tem a articulação dessa expansão com as determinações do plano estadual de educação em vigor. Não sei se os senhores deputados querem... Sim, porque a gente faz as nossas indagações todas e depois a Carla e a Ana podem fazer aí as considerações. Deputado, doutor Julianelli. Mesmo sabendo, professora, que são secretarias diferentes, eu gostaria de saber como que essa escola empreendedora interage com o sistema Faietec, considerando que é o mesmo governo. É o mesmo governo. E todas as duas trabalham com a educação. Então, que a senhora abordasse essa parte. Muito bem. Deputado Tio Carlos. Então, presidente, eu... Três anos estou aqui na comissão e hoje, quando... Quer dizer, a gente tomou ciência pela imprensa, eu acreditei que pela primeira vez nós teríamos aqui uma agenda absolutamente que o governo venha com uma agenda positiva. Eu vejo isso com muito bons olhos. A palavra milagre que o senhor colocou. Na verdade, é um milagre que vocês estão apresentando. Eu quero entender. Já até, quando tive a oportunidade de ver. É tudo isso que a gente quer. É ampliação da educação integral. Eu, quando vereador na cidade do Rio de Janeiro, fui coautor de uma lei onde, realmente, em 20 anos, nós vamos ter todo o ensino, pelo menos um ensino fundamental do ensino integral, se tornando de forma integral. Isso, para a gente, é a solução. E eu entendo exatamente a preocupação dessa comissão de buscar quais os critérios, quais as escolas, por que dessas escolas. E, enfim, a gente apresenta aqui, de novo, com muita expectativa positiva, porque, para a gente, é tudo isso que essa comissão defende. Uma educação inclusiva, integral, de qualidade, ensino público de qualidade. Isso, para a gente, é muito importante. Então, eu quero ouvir, porque, enfim, a princípio, quero, antes de ouvir, já louvar a possibilidade desse milagre ser efetivamente oferecido para os nossos alunos da rede estadual. Deputado Paulo Ramos. Talvez o milagre venha com os 500 anos de Martim Lutero. Mas eu quero fazer uma saudação, especialmente, à professora Malvina, porque a Ana e a professora também Carla já estão veteranas aqui na comissão. O Tato Tio Carlos falou há três anos, eu estou aqui há 200 anos. quase contemporâneo do Tato Tio Carlos. Já estou até me despedindo. Mas sempre aqui na comissão de educação também, sendo liderado pelo deputado Conte Bittencourt. Mas eu quero aproveitar a presença também da professora Malvina aqui, inaugura, está debutando a reunião da comissão, porque tivemos aquela luta continuada, V. Exª registrou, para que o Conselho Estadual de Educação tivesse a independência necessária, só para poder nos informar dos passos seguintes. Não sei agora, porque eu não vou poder permanecer, daqui a pouco eu vou ter que sair. Estou indo lá na missa daquele comandante do batalhão do Meier que foi assassinado. Tenho um ato importante no quartel-general da Polícia Militar. Tenho certeza que vai haver até um desagravo a palavra do ministro da Justiça que não respeitou sequer o coronel morto, mas puder nos informar se os passos seguintes, algumas coisas para o funcionamento e aquilo que depende ainda aqui da comissão, se é que depende, no sentido de colaborar para a consumação daquilo que foi perseguido durante tantos anos aqui pela comissão. Então, agradecer muito a alegria de recebê-la. Lembra muito bem o deputado. E dizer que convivi sobre a educação integral para tratar do tema muito objetivamente, eu convivi, ao longo de muitos anos, com duas figuras importantes na luta pela educação integral. Embora tenha convivido numa oportunidade com o professor Paulo Freire, com Florestan Fernandes, com Fernando Henrique Cardoso, mas convivi com o velho Brizola e também com o professor Darcy Ribeiro. Então, aqui o Rio de Janeiro tem essa dívida com a educação integral, que foi uma formulação tentada no estado do Rio de Janeiro como talvez em nenhuma outra unidade da federação. Então, dizer do meu entusiasmo com a agenda de hoje, esperando esse milagre mesmo. Obrigado. O deputado Paulo Ramos lembra, professora Malvina, com muita propriedade, foi uma luta aqui dessa comissão de mais de uma legislatura, não é, Paulo? Foi uma perseguição. Nós tivemos a resistência de um governo vetando a nossa lei do conselho enquanto órgão de Estado e conseguimos finalmente vencer há dois ou três anos atrás. Ou no final da legislatura passada, se eu não me engano. Foi no final da legislatura passada. Então, seria oportuno. Nós já marcamos, senhores deputados, a última audiência do ano nossa vai se dar na quarta-feira, dia 13 de dezembro. Como sempre fazemos com a presença do secretário de Estado de Educação, prestando contas da política de educação do ano que está encerrando e apontando os caminhos para o ano seguinte. Então, essa audiência já está marcada com a presença do secretário Wagner Witter no dia 13 de dezembro. Boa ideia o encaminhamento do deputado Paulo Ramos para a Malvina. De repente, podemos fazer uma agenda, uma das nossas quartas próximas, com a presença da senhora e da equipe do Conselho, justamente para terem aqui uma, não sei se uma prestação de contas, mas seguramente apontar os caminhos que está se adotando no Conselho para fazer a transição de órgão de governo para órgão de Estado. Seria uma boa audiência, já que essa comissão perseguiu esse tema durante muitas legislaturas, até conseguimos transformá-lo em lei. Passa o microfone para a professora Malvina. sem querer ser chato, somente para dizer que foi uma reivindicação da comissão, que eu trouxe aqui o abaixo assinado, pelo menos o secretário de Educação deu um sinal verde para que a escola Ilka e a Araúz Peçanha tivesse mais uma turma. A Ana Velasco é a pessoa, de repente, o Paulo, a Ana Velasco é a pessoa indicada para esse tema porque é responsável pela articulação da rede de bons municípios. Algumas exigências eu considerei cabíveis porque, mas pelo menos, transferiu a responsabilidade para a administração da escola no sentido de realmente desenvolver um esforço para compor a turma e manter, não apenas ser uma transição para depois fazer esse agir. Antes de V. Exª se retirar, a gente abre aqui uns cinco minutinhos para a Ana abordar esse tema da Ilka Peçanha lá em Itaboraí. A senhora Malvina. Bom dia a todos e todas, especialmente ao presidente da comissão, deputado Conte Bitancur, na figura de quem cumprimento os demais deputados, especialmente deputado Paulo Ramos. Agradeço a lembrança e eu, em nome do conselho, já iria fazer esta solicitação da apresentação do plano de desenvolvimento do conselho que foi aprovado. A professora Celia e eu apresentamos para a nossa candidatura, nós apresentamos uma proposta justamente voltada para o desenvolvimento do conselho em busca da sua autonomia como um órgão de Estado. Então, nós temos essa proposta se transformou com a aprovação do pleno do conselho, se transformou no plano de desenvolvimento institucional do Conselho Estadual de Educação e teremos a máxima satisfação em apresentá-lo e, certamente, em ouvir as reflexões dos deputados e a todos que nos derem o prazer da presença quando, então, apresentaremos essa proposta. Sr. Alveira, muito obrigado e, como disse, oportuno essa lembrança do deputado Paulo Ramos, esse assunto, ele tomou aqui muitas sessões da comissão e muitos debates em plenário. Então, seguramente, será uma reunião muito importante para a comissão. Então, nós aguardamos a... Combinado. Pois não. Muito obrigada. Quero registrar também o doutor Emiliano Brunet, da segunda promotoria de justiça de proteção e educação da capital. Também, grande parceiro dessa comissão. Seja bem-vindo. Bem, Carla e Ana, estão colocadas as indagações dos deputados ao longo da apresentação. Outras vão aparecer. Importante a presença do doutor Emiliano, do Ministério Público, nesse tema que é um tema muito caro para a rede estadual. Então, lembrando aqui, doutor Emiliano, já que o senhor se junta ao nosso encontro agora, nós aqui fizemos algumas indagações sobre qual foi a política adotada pela Secretaria de Estado de Educação para a expansão da oferta da educação integral na rede do Estado. Se considerou as metas do plano estadual de educação existente no Estado, não temos ainda a adequação do novo plano, mas há um plano em vigor, aprovado por lei nesta Casa. justamente estabelece que a expansão da educação integral se dê prioritariamente em áreas conflagradas, em áreas de vulnerabilidade social. Segundo, como fazer uma expansão de atendimento de educação integral no momento que a rede passa por carências na sua infraestrutura básica e mínima? Talvez não a totalidade, mas a grande maioria das escolas não tem no seu conjunto de profissionais, carne, os seus insumos básicos necessários para o mínimo de garantia de funcionamento de qualidade, o atendimento pelo governo do Estado. Então, como expandir essa oferta se a rede básica de oferta de turno parcial passa por profundas necessidades para o seu funcionamento? São as indagações que a princípio foram colocadas e que agora vamos passar para nossas colegas Carla e Ana, também sempre muito bem-vindas aqui na comissão. Carla, por favor. Bom dia a todos. Agradecemos aqui a oportunidade de falar dos projetos de educação integral da Secretaria de Educação. Na verdade, o projeto de expansão da educação integral não começou agora, já vem há um tempo. Eu tenho aqui todos os currículos, todas as matrizes curriculares que efetivam, na verdade, os currículos que foram discutidos ao longo ao longo de uns cinco, seis anos, principalmente, podemos falar aqui que a gestão atual deu continuidade a um projeto de expansão que já havia sido iniciado. Vou lembrar a todos aqui, o programa Dupla Escola tinha esse objetivo, que era expandir também educação integral, principalmente, com o ensino médio integrado à educação profissional. Esse tema foi meta de secretários anteriores e a gestão atual continuou essa expansão. Então, eu vou começar falando do curso normal. Na rede estadual, nós temos 95 escolas. Eu não sei se está dando para ouvir. Parece que eu estou... Está dando para ouvir. Na rede estadual, nós temos 95 escolas com curso normal em tempo integral com 5.200 horas. No ano de 2015, nós iniciamos uma discussão para a atualização do currículo do curso normal. Só que, em seguida, começaram as discussões da Base Nacional Comum. Então, nós tivemos que parar para poder esperar as discussões da Base Nacional Comum e também continuar em seguida as discussões para a atualização do curso normal. os alunos do curso normal saem do curso no terceiro ano em horário integral e, em todos os editais de todos os municípios, eles podem se inscrever e podem trabalhar em seguida quando saem na terceira série. Além das 95 escolas de curso normal, nós temos 10 escolas que são ensino médio integrado ao ensino profissional. do curso normal. vou dizer para vocês, só no NAVE nós temos três cursos. Um curso do NAVE está dando terminalidade, que é o curso de roteiros para mídia digital, jogos digitais e multimídia. São cursos em parceria com a Oi Futuro. Só aí nós temos mais de 500 alunos, não é, Ana Paula? Só nessa escola são mais de 500 alunos. Em seguida, eu estou falando de todas as propostas que nós temos e depois vocês fiquem à vontade para tirarem as dúvidas quanto a essas propostas. Professor, eu só pedi desculpa, eu falei sorrindo aqui com o deputado e o doutor Julianelli sobre a Oi Futuro, que a Oi está enfrentando um futuro difícil. Foi só para... É verdade. Mas a escola continua lá e é uma das melhores em resultados. Certamente. Fique à vontade, deputado. Em seguida, nós temos o curso de química, ensino médio integrado à educação profissional também no Colégio Estadual Dom Pedro, que é em Petrópolis. Esse curso são 5.520 horas. Esse curso não tem parceria, na verdade, as parcerias são mais internas do que externas. Jogos digitais, já falei com vocês, jogos digitais são 4.920 horas em jogos digitais. Nós temos produção de áudio e vídeo no NAVE, já falei. Temos no Colégio Estadual Valentim Santos Genis, que é o Nata, nós temos o ensino médio integrado em panificação, com praticamente 100% do aproveitamento do aluno no grupo extra, pão de açúcar, açaí, e só os alunos que continuam e não pretendem trabalhar é que não são aproveitados aí. O panificação são 5.520 horas, todos esses em educação integral. Multimídia são 5.520 também. Esse ano, nós fizemos um ajuste, as matrizes estão sendo publicadas e houve uma diminuição da carga horária dos cursos em parceria com a Oi Futuro no Colégio Estadual José Leite Lopes, que a gente chama de NAVE, projeto NAVE. O projeto NAVE tem em Pernambuco, em Recife e também no Rio de Janeiro. São duas escolas. Além dessas, nós temos o Eric Hein, uma parceria com a ThyssenKrupp CSA. Temos o Miésimo da Silva, uma parceria com a Lafarge. Temos o Cefa Rei Alberto em Nova Friburgo, Pedagogia da Alternância, parceria com o Ibelga, uma das escolas que a gente tem um carinho muito especial. Temos cinco escolas interculturais, Brasil-Turquia, Brasil-Estados Unidos, Brasil-França, Brasil-Hispano-Brasileiro e Brasil-China. Duas em Niterói, uma em Nova Iguaçu, uma no Meier, uma em Jardim Gramacho, em Caxias. Esqueci algum? Duas em Niterói, não é? E... Sim, ela falou... Falei. Jardim Gramacho. Jardim Gramacho. Brasil-Turquia. Ontem, por exemplo, nós ficamos muito felizes pelo resultado dos jovens embaixadores e um dos alunos que foram selecionados para os jovens embaixadores é aluno do CIEP-117, Carlos Drummond de Andrade, Brasil-Estados Unidos. Ele... Esse aluno passou, conseguiu se sair muito melhor que alunos de várias redes. Temos, a partir de 2017, nós tivemos a portaria 1145, que efetivou o programa de fomento à educação integral do governo federal. Com esse programa, nós inserimos, a partir de 2017, com inserção em 2017, 2018, são 81 escolas de educação integral. O subsídio é do governo federal, o recurso vem do governo federal. Essas... Precisa justificar o milagre. Essas escolas... Então, por aí, pela contagem que eu estou fazendo, nós temos seis interculturais. Vou voltar só um pouquinho para chegar nas 81. Então, nós temos seis interculturais, nós temos dez de ensino médio integrado ao profissional, nós temos 95 de curso normal, temos as 81 do fomento e temos as 37 de adesão já uns três anos atrás, quatro anos, que é o programa de ensino médio inovador. São 37 escolas com inovador de sete horas, com o redesenho total do currículo, o redesenho curricular é organizado e elaborado pela comunidade escolar, e o redesenho curricular também é subsidiado com o recurso do governo federal. Essas escolas já receberam o recurso em 2017. Programa Ensino Médio Inovador. Nós temos o programa Ensino Médio Inovador sete horas e temos o programa Ensino Médio Inovador cinco horas. Então, nós temos duzentas e poucas escolas, não preciso agora um número certinho, entre Ensino Médio Inovador sete horas e Ensino Médio Inovador cinco horas. E, completando, começamos em 2017 a proposta do fomento à educação integral, subsidiada pelo governo federal, portaria 1145, foi a que implantou as nossas primeiras escolas, em 2017. Nós adequamos a proposta que nós tínhamos na parceria com o Instituto Ayrton Senna, adequamos essa proposta voltada para o protagonismo juvenil, preparação para o mundo do trabalho, organizamos um currículo voltado para o mundo do trabalho, a gestão do secretário Wagner Wigther valoriza e incentiva muito a inserção do aluno, do estudante no mercado de trabalho e o eixo da proposta voltou-se para empreendedorismo, despertar no jovem criatividade, toda condição para ele enfrentar as diversas crises ou diversos contextos ou situações com criatividade e perseverança para conseguir alcançar grandes feitos. O currículo do curso de empreendedorismo é voltado para o projeto de vida e mundo do trabalho desse aluno. Os meninos têm aula específica de empreendedorismo, uma parceria com o Instituto Ayrton Senna e com o SEBRAE. O SEBRAE é responsável pela formação dos professores na disciplina, no componente curricular e empreendedorismo. Há material específico, formação específica para o professor e o SEBRAE também faz um coaching de acompanhamento, uma consultoria e vai todos os meses às escolas, se encontra com esse professor para efetivar muito mais um trabalho que é novo para nós também, exclusivamente, é empreendedorismo, é novo. Junto com o SEBRAE, o IAS faz a formação dos professores no núcleo que a gente chama de núcleo articulador. Essa casa já conheceu essa proposta que teve início no colégio estadual Chico Anísio, foi uma adaptação feita para a proposta de empreendedorismo. A educação integral do Rio de Janeiro, mais uma vez, para poder dar um tempo para vocês falarem conosco e tirarem as dúvidas, mas preconiza, sim, o protagonismo juvenil e a inserção dos estudantes no mundo do trabalho, na inserção na educação superior, é isso que nós valorizamos. A proposta de empreendedorismo tem um plus muito grande e que a gente coloca em matemática e língua estrangeira. O material de língua estrangeira em inglês foi preparado para dar mais um suporte ao currículo básico da rede e, assim, tornar base nacional comum muito mais otimizada e muito mais incentivada pelo núcleo articulador. E a maior novidade que nós temos, eu falei de algumas parcerias, não falei do Inmetro, por exemplo, nós temos uma parceria muito antiga com o Inmetro em dois cursos, um de biotecnologia e mitrologia. Esses dois cursos acontecem no Colégio Estadual Círculo Operário em Xerém. E, para o ano de 2018, nós temos uma parceria também inédita com a FEMAR e, no Colégio Estadual Infante Dom Henrique, iniciaremos o curso de transporte aquaviário, parceria completa com a FEMAR. A FEMAR oferece toda a formação profissional e a Secretaria de Educação à Base Nacional comum. Fiz um resumo aqui do que nós temos de educação integral e que entra também no programa de expansão. Espero ter resumido bem os programas e fico à vontade aqui para tirar quaisquer dúvidas. Eu não sei se a Carla ou se a Ana é que vão responder as indagações da comissão, porque você fez uma expansão do que existe no programa de educação integral na rede, que a comissão conhece. Os programas todos já debatemos algumas vezes aqui. em alguns momentos com discordâncias. Uma delas, à época, nessas escolas em parceria com empresas, era o processo de seleção para ingresso de alunos. Nós a criticamos muito, porque a rede segregava dentro da própria rede. Não tinha lógica. Acabou por pressão dessa comissão. E não por desejo do secretário, à época, o doutor Rizolia, que entendia que tinha que ser um processo meritocrático. E é que nós dizíamos, ou oferece para todos ou não oferece para ninguém. Porque oferece para poucos, fazendo uma seleção dentro da própria rede. Uma coisa descabida. Então, esse foi um ponto que nós debatemos muito. Acho que a Carla se lembra desse debate. O secretário, à época, resistiu, mas, finalmente, cedeu aos argumentos da comissão. Foi um ganho também. Segundo, ainda nesse processo de algumas unidades que tem a oferta que tem a oferta da educação integral, nós tínhamos problemas sérios na remuneração dos docentes. Seria bom, não sei se vocês, hoje ou depois, a gente traz o pessoal de RH para falar um pouco. Havia uma gratificação dada aos docentes, que quase, sem uma garantia, sem uma garantia, para uma dupla jornada, e os professores e os profissionais da rede reclamavam muito dessa condição de trabalho. Mas, de qualquer maneira, é, professora Carla, o que nós queremos saber é o critério para a expansão. Então, é a Ana que vai falar qual foi o critério, o que se considerou. Eu estou distribuindo para os senhores deputados, estou xerocando o nome das escolas que estão recebendo, ano que vem, o programa de educação, educação integral. Para que os deputados possam também perguntar por que essa área, por que essa escola. Então, é importante a comissão saber se teve um projeto responsável do ponto de vista do plano estadual de educação. Volto a falar também do compromisso do Estado nessas áreas mais vulneráveis socialmente nesse plano de expansão. A Ana que vai falar sobre isso. Está ótimo. E o secretário Vitor também, só desculpe aí, a Carla falou que a expansão está muito no fomento da educação integral do governo federal. Se não me engano, dois mil reais por ano. E me lembro que o secretário Vitor reclamou muito desse recurso, falou que era impossível expandir oferta de educação integral com dois mil reais por ano, por aluno. Então, eu queria saber, aí eu vou na linha do deputado Tchucar, qual foi a mágica? Porque o Estado está... E é bom, a doutora Eufrase, a nossa defensora aqui presente também, seja bem-vinda à casa. Quero justificar a ausência do deputado Valdeck, está presidindo uma sessão no plenário neste momento. Mas seria importante também, como é que está se expandindo essa educação integral com recursos do Estado? Se nós aqui na comissão também já estamos convencidos que o Estado, que o governo vem a cada ano pedalando os recursos da educação, os 25%. De onde é que vai sair recurso para essa expansão? Então, Ana, são questões que a comissão precisa aí ter com muita transparência sem informação para a gente poder até defender esse plano de expansão da educação integral. Por favor. Bom dia a todos. Bem, eu vou começar falando sobre o critério de possibilidade das escolas absorverem esse horário integral e implantarem esse horário integral. Desde 2011, a Superintendência de Planejamento realiza anualmente um estudo que lista as unidades escolares que têm capacidade de receber alunos em horário integral. Como que a gente faz isso? A gente busca as localidades que ainda não têm horário integral justamente para beneficiar a população dos municípios em que ainda não têm horário integral. Verifica-se a unidade escolar tem espaço suficiente para absorver essa demanda porque a gente gasta o dobro do número de sala de aula. Então, a unidade precisa ter pelo menos seis a nove salas de aula com capacidade para absorver esses alunos nas três séries porque a gente tem que fazer a progressão. E anualmente a gente faz uma lista de aproximadamente 120, 105 unidades escolares. Essa lista é encaminhada para as outras superintendências e subsecretarias e começa-se uma análise para verificar se nessas escolas têm infraestrutura adequada para receber alunos em horário integral, se vai existir professor suficiente para suprir a matriz curricular. A Carla começa a construir a matriz curricular quando é um curso novo com um parceiro e quando é parceria também o parceiro visita as localidades e quando é a questão do empreendedorismo que é uma parceria através do fomento do governo federal a decisão é muito mais da Secretaria de Estado que submete ao governo federal a aprovação ou não dessas unidades. Então, a unidade precisa, pelo menos, ter sala de aula suficiente para absorver. O que a gente faz? A gente verifica em todo o Estado como está a cobertura do horário integral e tenta implantar em municípios que ainda não têm. Então, em 2017 colocamos em 26 municípios e em 2018 para mais 23 municípios. Então, hoje a gente tem empreendedorismo em 49 municípios e ainda tem 43 municípios que não receberam ainda esse horário integral nesse curso voltado para o empreendedorismo, para o mundo do trabalho. Nos próximos anos, continuando esse trabalho, o que a Superintendência de Planejamento vai fazer é buscar nesses municípios em que a gente ainda não conseguiu implantar o horário integral unidades escolares que possam receber. Tem, sim, muitas unidades em bairros carentes, em áreas conflagradas, existem escolas que têm o espaço físico e a gente julga que não tem nem a demanda suficiente para ter uma busca de 120 alunos, que é uma entrada que a gente coloca para essa escola, três turmas de 40 alunos cada uma, mas a gente entende que ela tem capacidade no entorno com divulgação de preencher essas 120 vagas. A gente tem uma escola em Caxias, por exemplo, que tem espaço ocioso, que hoje ela não tem 120 alunos de primeira série, mas que julgamos que ela tem capacidade de ter esses 120 com divulgação desse horário integral por todo o município de Caxias e no entorno. É justamente levar aonde está desassistido esse tipo de educação. Então, é isso que a gente vem fazendo desde 2011, quando era mais fortemente por parceria, como a Carla citou, dupla escola. foi uma luta bastante grande em colocar todas as unidades de horário integral na matrícula fácil. Esse também foi um desafio e quase uma guerra pessoal minha de enfrentamento para conseguir que todos os alunos tivessem o mesmo acesso. A gente conseguiu isso de fato em 2015, já com o secretário Antônio Neto. Essa gestão do secretário Wagner Victor apoia a continuidade de todas essas escolas de horário integral na matrícula fácil, porque a gente entende que é o critério mais justo, igual para todo mundo, principalmente porque a gente vem a cada ano expandindo esse horário integral e seria cada vez mais injusto fazer prova de processo seletivo para esses alunos em detrimento das outras unidades escolares. Alguns municípios, como Japeri, no ano passado, começou com um horário integral, é um município extremamente carente que a gente conseguiu levar, conseguimos levar para São Francisco do Itapapuana. Estamos numa campanha grande agora de divulgação para esses alunos, para que haja adesão, para que eles entendam o que é o programa, entendam a importância de se fazer uma educação integral, tem equipes da regional, equipes da Carla e até da assessoria de planejamento da secretaria que começa a rodar as unidades escolares agora, que possuem não no ano, tanto da nossa rede quanto da rede municipal, para fazer esse chamamento a esses alunos, para que essas vagas não fiquem ociosas, para que eles possam aproveitar do curso e ter essa oportunidade na vida, porque o que a gente busca sempre é novos cursos, melhores possibilidades e instalações mais adequadas para o nosso aluno. só para complementar, deputado, se for possível, o projeto, esse projeto de fomento à educação integral, o que nós pensamos como objetivo foi levar para o interior, onde as oportunidades demoram mais para acontecer, mas também dar um plus na região metropolitana. só para registro, nós temos uma escola em Japeri, isso da adesão de 2017, nós temos cinco escolas em Nova Iguaçu, duas em São Gonçalo, três em Itaboraí, duas em Itaguaí, duas em Duque de Caxias, da adesão de 2017 ainda, uma no Rio de Janeiro e uma em Nilópolis. Na adesão de 2018 para 2018, nós temos uma em Maricá, uma em Niterói, duas em Araruama, uma em Cabo Frio, uma em Iguaba Grande. Na região metropolitana, mais uma em Nova Iguaçu, mais duas em Nova Iguaçu, desculpe, uma em Queimados, outra em São Gonçalo, uma em Tanguá, outra em São Gonçalo, três, cinco no Rio de Janeiro, uma em Seropédica, duas em Duque de Caxias, fora os outros municípios que vocês estão recebendo aí. Então, há sim o objetivo de fomentar nos municípios novas oportunidades para os jovens e também na região metropolitana. Ana, continua com a palavra. A questão financeira. Não somos exatamente nós que cuidamos disso. A Subit, junto com a Subex, faz todo o esforço de viabilizar essa possibilidade através dos orçamentos. Tem, sim, a ajuda do governo federal no programa do fomento. Eles fizeram todas as contas. O secretário Victor está muito empenhado em ampliar aquela questão. Não é porque estamos em crise que não vamos fazer algo novo, fazer algo para progredir, algo diferenciado. Então, se conseguimos operar a rede em toda essa crise, existe a ajuda do governo federal e existe mesmo a questão de dar um arrocho em algumas questões para poder subsidiar essa ampliação do horário integral. É isso que eles estão fazendo e é isso que eles estão buscando. Inclusive, na parte de pessoal. nós distribuímos aí para os deputados, senhores deputados, também para o doutor Emiliano, doutor Asfazia, o Frasio. Distribui também para a assessoria dos deputados que não estão, Lúcia, a relação das escolas que estão recebendo em 2018 esse programa de educação integral, bem como as já existentes. É a relação das escolas que oferecem o curso normal, o curso de formação de professores do normal médio. Eu indagaria, Carla, se nessas escolas da região metropolitana que estão indicadas aqui, Baixada Fluminense também, vocês destacam Baixada Fluminense e região metropolitana, se alguma delas se considerou essa questão da área conflagrada ou se foi apenas oportunidade de infraestrutura disponível e disponibilidade de cargo horário de professor. Se você teria como apontar, olha, não, senhores deputados, essa escola aqui, o CIEP de Ioaíba, esse foi em função, estou dando um exemplo, foi em função de uma análise junto com o governo, importância de atendimento para fazer chegar a educação de formação integral nessa área. Na verdade, foi uma combinação, a gente procura levar para as áreas conflagradas ou que não sejam conflagradas, mas que tenham um poder aquisitivo menor e que o aluno precise mais de baixo IDH e que também tenham espaço físico. Não posso negar que não basta ser uma área conflagrada ou de baixo IDH, se não tiver espaço físico, eu não posso, nesse momento, conseguir. Mas, por exemplo, a gente tem uma escola que vai inaugurar agora no início do ano letivo, que é o João Borges, que é na Maré e que já vai começar com o empreendedorismo. E ela é na comunidade da Maré. Tem essa escola em Duque de Caxias, que é uma escola, digamos assim, de não tanta procura por conta da localidade e a gente está apostando nessa unidade escolar. Assim como a gente também está levando para o interior, para Cardoso Moreira, para Tanguá, para Miracema. Tem uma já em Santo Antônio de Padua desde o ano passado, para Pati do Alferes, para Parati, e também para Angra, para Carmo. Existem outros municípios que ainda estão descobertos, mas o que a gente quer fazer para 19, para 2020, a fim de que a gente tenha todos os municípios cobertos, todos os municípios tenham pelo menos uma unidade em horário integral. A gente não descarta nenhuma possibilidade, mas na área conflagrada, se não tiver espaço físico, não é possível. Mas a gente tem ali em Irajá, na Parada Pedro, tem a Maria Werneck, e a gente tem escondido para essas localidades, sim, porque a gente precisa beneficiar esses alunos. Doutor Emiliano. Bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite, deputado Conte Bittencourt. É sempre um prazer realmente muito grande estar aqui nessa comissão. Acho que é a oportunidade de dizer mais uma vez, como já disse antes, acho que a comissão presta um trabalho de suma relevância no que diz respeito ao controle da administração pública na área educacional. Essa é uma função, de fato, extremamente importante do Parlamento. E essa comissão, pelo menos aos olhos desse promotor, enquanto promotor especializado na educação, tem sido uma presença constante no dia a dia da educação e nos temas, que são os temas mais palpitantes. Então, estou aqui fazendo um reconhecimento público ao trabalho dessa comissão, que, de fato, é um trabalho sério de manter sempre na esfera pública, levantar os debates que são importantes na esfera pública com a legitimidade que tem o Parlamento para isso, em relação às principais questões da educação. Então, meus parabéns na sua pessoa e na pessoa de todos os integrantes dessa comissão quanto a esse ponto. Fico feliz de estar retomando aqui minha frequência nessas audiências públicas. existiu um período afastado no plantão do Ministério Público, na área de plantão, mas estou retornando à educação e espero poder participar com mais regularidade e frequência das próximas. E penso que essa de hoje é a oportunidade para tocar em vários pontos relevantes, porque a expansão do ensino em tempo integral acaba, até em função das perguntas muito pertinentes, aliás, que foram colocadas pelos deputados e reproduzidas pelo senhor, acaba meio que transversalmente abordando vários temas da educação que são da preocupação desse promotor, que são da preocupação do Ministério Público e eu vou mencionar seis pontos, tentar ser o mais objetivo possível, vou mencionar seis pontos que me parecem ter relação com o tema que aqui se discute. Acredito que será oportunidade também para trazer informações importantes a essa comissão dentro desse espírito colaborativo que existe na troca de informações entre MP e alérgica. Eu queria começar anunciando, já que, na sua fala, deputado, foi levantada a questão da infraestrutura, como dar um passo tão ambicioso quanto esse, que deve ser dado, considerando os problemas infraestruturais com que se depara a rede. E, quando a V. Exª menciona problemas infraestruturais, eu os entendo em sentido amplo, não apenas os de infraestrutura física, mas também, no que diz respeito ao quadro de pessoal da CEDUC. É sabido, por exemplo, que o Estado pediu autorização para abertura de processos, estimando que poderia ser necessário gastar contemporâneos até 25 milhões de reais nesse ano de 2017, sabido e ressabido que o Estado gasta bastante dinheiro pagando GLP, Gratificação de Lotação Prioritária, para tentar cobrir os buracos do seu quadro pessoal. E, em relação a esse fato, eu acho que o Ministério Público tem uma notícia importante a trazer. Nós já estamos trabalhando para que isso chegue ao conhecimento do maior número de pessoas possível. Na data de ontem, estive no Tribunal de Justiça acompanhando o julgamento de um recurso da minha promotoria em ação civil pública por nós, ajuizada em face do Estado do Rio de Janeiro. E trata-se de um tema que já mencionei aqui antes. E a notícia que quero dar em primeira mão a essa casa é que obtivemos decisão judicial determinando ao Estado que efetue a nomeação e posse dos 927 professores aprovados em concurso público. A Primeira Câmara Civil determinou isso na tarde de ontem. o Estado deve providenciar a nomeação e posse já em janeiro de uma primeira leva de um terço desses 927 candidatos, uma segunda leva de um terço em maio e concluir todo o processo no máximo até setembro. Medida essa que penso eu terá um impacto relevante no que diz respeito à carência de pessoal e que tem toda a pertinência com o que aqui estamos tratando porque é impossível pensar a expansão da oferta sem esse insumo essencial que é exatamente a existência de professor para dar aula. Então, eu fiquei muito satisfeito com a decisão até porque o voto condutor tocou em pontos que são essenciais para a discussão da matéria educacional hoje no Estado do Rio de Janeiro e um deles que eu gostaria de destacar que me parece a pedra angular dessa decisão que, na minha opinião, fará história nesse momento, que é reconhecer que o argumento da calamidade financeira é inoponível à prioridade constitucional da educação. Então, o que o Ministério Público propôs nessa ação civil pública é que se interprete a LRF e não que se use a LRF para justificar o injustificável. Porque o que a LRF diz, a meu ver, textualmente, no seu artigo 22, é que se há risco de exceder o limite de gastos com o pessoal, o ajuste há de ser feito em outras áreas. E a gente sabe que há muita gordura para queimar em termos de pessoal em outras áreas. Mas nunca em detrimento da educação. Então, o Estado que trate de recompor o seu quadro de pessoal, recompor o seu quadro de professores, porque é isso que a lei manda fazer, é isso, aliás, que as próprias leis de calamidade que essa casa aprovou. Diz, porque essa casa, ao aprovar as leis de calamidade, ressalvou expressamente a educação e a saúde. Então, fazer cumprir o ordenamento, recompor o seu quadro de pessoal e fazer o ajuste mais do que necessário, mas que o faça nas áreas onde, sabidamente, é preciso e cabível fazer. Então, esse é um primeiro ponto. Essa decisão, imagino eu, deve ser publicada muito em breve, mas o julgamento já foi proclamado na sessão de julgamento. A segunda questão que eu queria mencionar, que diz respeito à adequação ao plano estadual de educação, destacado por vossa excelência, e já elogiando mais uma vez a eficiência dessa comissão por ter disponibilizado o material, isso qualifica o debate e permite a gente debater em termos mais concretos. talvez, em uma nova fala, o Estado possa esclarecer melhor esse ponto, mas ele foi simplesmente ignorado nessa fala inicial e eu penso que é importante relembrar que essa meta 5 desse plano estadual que já está caduco e, evidentemente, já deveria ter substituído há mais de um ano por um outro, porque é assim que determina o plano nacional de educação, o Estado está em mora em relação ao cumprimento do plano nacional de educação, mas, a despeito dessa mora, dessa evidente mora em relação à atualização do plano estadual de educação, existe um. E esse que existe, a sua meta 5, fala da expansão do atendimento integral nos anos finais do ensino fundamental, é a meta 5. Vossa excelência fez referência, mais especificamente, à meta 6, que é aquela que fala exatamente da priorização de jovens em áreas de risco. Mas eu queria tocar também na meta 5, porque essa meta 5 fala do atendimento em tempo integral nos anos finais do ensino fundamental. Ora, é sabido que há um movimento, há uma decisão política da Secretaria de Estado de Educação de pactuar, tentar pactuar com os municípios a transferência do ensino fundamental e ele já o vem fazendo em diversos municípios. Segundo as contas do Ministério Público, são cerca de 22 ou 23 municípios onde o Estado já realizou esse movimento, na capital do Estado já não se oferece nos anos finais do ensino fundamental, mas o Estado vem consistentemente trabalhando no processo de municipalização, tanto está que recentemente a CEDUC editou a resolução número 5549 com o intuito de dar respaldo a esse processo. Então, acho que a Secretaria precisa dizer como ela pretende cumprir essa meta 5 de expansão do ensino integral nos anos finais do ensino fundamental à vista desse movimento que ela está fazendo com respaldo na resolução que ela mesma editou que é a 5549. Uma terceira questão que eu gostaria de levantar para a reflexão dos deputados é a natureza, o perfil que se está emprestando a essa expansão do ensino integral. porque o que se vê na fala da Secretaria de Educação é uma expansão do ensino integral com um viés profissionalizante e técnico. Ninguém desconhece a situação de penúria e de depauperação em que se encontra a FITEC. E eu me pergunto se esse movimento de expansão do ensino integral com esse viés não é um desserviço a esse processo que já se encontra em curso de sucateamento da FITEC. Quer dizer, a FITEC vai deixando de prestar o que é sua atividade fim e essa atividade vai sendo expandida no âmbito da CEDUC. Acho que esse é um tema que precisa ser debatido. Como é que a CEDUC dialoga com a FITEC em relação ao desenvolvimento do ensino integral nessa direção? Uma quarta questão que também foi mencionada é várias escolas aqui mencionadas, experiências até muito bem sucedidas, dependem da execução do programa dupla escola. Esse programa, como a Vossa Excelência mencionou, guarda relação com uma gratificação que deixou de ser paga e acho que a CEDUC acabou não explicando esse ponto na sua intervenção. Quer dizer, como manter essas experiências bem sucedidas com relação às escolas onde já se aplicava o programa dupla escola, quando a gente tem essas questões envolvendo a remuneração dos docentes que fazem parte dessa experiência. Quinto ponto é a questão dos 25% previstos no artigo 212. Ele é o quinto ponto, mas poderia ser o primeiro, poderia ser o ponto número zero, porque ele está na base de tudo que a gente está falando. Eu acho que é incompreensível o silêncio da CEDUC em relação aos prejuízos que o sistema de caixa único do Tesouro causa à verdadeira aplicação e fiscalização do uso desses 25%. Eu gostaria, já disse isso ao secretário pessoalmente uma oportunidade, mas acho que isso pode ser dito publicamente, não há nenhuma deslealdade nisso, mas o sistema de caixa único do Tesouro implica nada mais nada menos do que permitir que os 25% da arrecadação de impostos, aqueles previstos no artigo 212, fiquem numa conta do Bradesco à disposição da secretarista do Aldo Fazenda. Essa conta não é uma conta específica, essa conta não é uma conta que esteja que esteja sob administração e supervisão direta da CEDUC e vou mais longe. Os rendimentos desse valor também são apropriados pelo Estado. Não é? Isso no caso dos 25%, mas nós poderíamos falar, por exemplo, salário e educação. Esse tem conta própria, mas o que a CEDUC faz é, tão logo o dinheiro cai na conta própria, ela joga na conta da secretarista do Aldo Fazenda. Como fazia com o Fundeb? Deixou de fazer. Como fazia com o Fundeb? E voltou a fazer agora com o Fundeb, porque hoje 100% do recurso do Fundeb é utilizado no pagamento de salários. Então, como esses 100% do Fundeb não são suficientes para pagar o pessoal da educação, o que a Secretaria de Educação faz é transferir esse recurso do Fundeb para que ele seja complementado com o recurso do Tesouro e aí se roda a folha de pagamento de pessoal. Então, de fato, tem uma conta do Fundeb, mas o dinheiro sai da conta do Fundeb para viabilizar a folha que precisa ser completada com o recurso da fonte 00 do Tesouro. Então, paga-se pessoal hoje a razão de mais ou menos 70%, 75% na fonte 15 e o restante na fonte 00. Então, esse dinheiro sai da conta do Fundeb. Mas o pior, me parece, pelo menos o que chama mais atenção são os 25% que a CEDUC admite que a Secretaria de Fazenda administra por ela numa conta que, volto a dizer, é uma conta do Estado. Isso é importante porque, ora, se nós estamos tratando de um planejamento de expansão do ensino integral, eu não consigo imaginar como o administrador consegue trabalhar com horizontes de longo prazo sem ter noção de quanto recurso ele dispõe e sem ter sob a sua administração direta esse recurso. A gente não sabe com que regularidade esse recurso dos 25% é posto à disposição da Secretaria de Educação, nem quantos desses 20% são, de fato, liquidados e pagos a cada exercício. O senhor usou a palavra pedalada, eu não tenho imunidade parlamentar, não vou usar essa expressão, mas existe uma dúvida, no mínimo, uma dúvida em relação à questão dos 25%. Não estou afirmando que haja pedalada porque não tem elementos para isso, mas eu acho que se houvesse uma conta específica para gerir esses 25%, seria muito mais fácil acompanhar o gasto desse recurso que é da educação como manda o artigo 212 da Constituição e, consequentemente, o planejamento em relação a uma série de ações, dentre elas a expansão do ensino integral, também seria melhor auditável e acompanhável pelo Ministério Público, pelo Tribunal de Contas e também por essa casa. Finalmente, em relação à questão dos critérios, para encerrar, já estou me alongando, mas eu queria tocar nesses seis pontos, em relação à questão dos critérios, a explicação que a CEDUC traz é a da predominância do aspecto infraestrutural ou, pelo menos, a impossibilidade de se desconsiderar o aspecto infraestrutural em que, pese, haja um esforço para atender as áreas e situações de risco. Olhando aqui a listagem, eu ainda não tenho condições de fazer um juízo de valor. Acho que seria prematuro se eu dissesse que esse critério não está sendo respeitado pela CEDUC, não estaria sendo leal com a CEDUC se eu dissesse que essa lista aqui não respeita esse critério sem me debruçar sobre ela. Então, eu não tenho como emitir uma avaliação, nem posso, na verdade, sobre essa questão dos critérios, mas acho importante mencionar uma situação que me chama muito a atenção. O item 6 fala de áreas conflagradas, áreas de risco, jovens em situação de risco. E qualquer pessoa pensante e com olhos de ver de ver que viva nessa cidade, eu arrisco dizer que até as pedras da calçada aqui em frente ao Palácio Estradente também sabem que a cidade de Deus é uma das áreas de risco, uma das áreas conflagradas dessa cidade. Me pergunto se alguém desconhece esse fato nessa sala ou se qualquer pessoa que está passando exatamente agora aqui em frente ao Palácio Estradente desconhece esse fato. Mas, na cidade de Deus, a CEDUC não conta com nenhuma escola de ensino médio. Ela oferece o ensino médio à noite num prédio compartilhado com o município que é a Escola Municipal Pedro Aleixo. Bom, já que a questão são aspectos estruturais, é preciso dizer também que o Estado já gastou dinheiro e tem uma obra parada dentro da cidade de Deus para ali instalar um colégio estadual. Essa obra se encontra paralisada para a criação de uma unidade educacional dentro da cidade de Deus de ensino médio. Então, se existe alguma área que se encaixe no perfil da meta 6, eu não consigo pensar em outra que melhor se encaixe nesse perfil e, justamente nessa, o que a gente tem não é nem o ensino parcial, que dirá o integral. É um ensino noturno numa escola compartilhada com o município. Com isso, eu encerro, agradeço a paciência de todos, peço desculpas pela demora na fala. Obrigado, doutor Emiliano. Uma contribuição importante. Evidentemente que vamos ao final pedir à Ana e à Carla que abordem o tema pertinente ao nosso encontro, mas doutor Emiliano traz uma série de outras questões e tem sido objeto do debate da cobrança, da cobrança dessa comissão. Doutora eufrásia pela Defensoria Pública Estadual. Em seguida, a professora Malvina. Bom dia a todos. Eu quero agradecer o convite aqui da comissão, o deputado Conte Bittencourt, também o deputado Tio Carlos, o doutor Janelio, os demais presentes aqui. E queria também destacar, como já foi feito aqui pelo Emiliano, a importância dessa comissão que tem sido acompanhada atentamente pela Defensoria Pública, não só através da Coordenadoria de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, da qual faz parte, como também Núcleo de Fazenda Pública e também a assessoria parlamentar nossa da Defensoria Pública. Então, desde o ano passado, a gente tem tido aqui uma série de discussões muito pertinentes sobre a questão da ocupação, reestruturação das escolas. E aí eu quero destacar também, na linha do que foi colocado aqui pelo Emiliano, representando o Ministério Público, a questão da prioridade absoluta, para além da questão da educação, essa prioridade absoluta constitucional em relação a todos os direitos fundamentais de crianças e adolescentes, que, infelizmente, não tem sido observada nas práticas e aí nas diversas esferas, não só estadual, como também municipal, que a gente vive aí uma situação de calamidade, não financeira, mas de calamidade no sentido de não atendimento à prioridade constitucional no que diz respeito à efetivação dos direitos de crianças e adolescentes. E, em relação à lei de responsabilidade fiscal, eu lembro que existe um projeto de lei, e isso foi destacado já numa palestra magna do jurista Dalmo de Abreu Dallari, numa conferência nacional do direito da criança, há mais de dez anos, primeira conferência que eu fui, e que falava de um projeto a respeito da também responsabilidade social, para além da responsabilidade fiscal. Acho que esse projeto existe, está em tramitação, segundo o Conselho de Economia, até foi uma iniciativa popular, iniciativa desse projeto de responsabilidade fiscal e social. Porque, se nós temos uma prioridade absoluta, que é no sentido da efetivação dos direitos de crianças e adolescentes, que é dever da família, da sociedade e do Estado, se o Estatuto da Criança e do Adolescente diz que a prioridade absoluta compreende a destinação orçamentária privilegiada dos recursos no atendimento aos direitos de crianças e adolescentes, o que se tem visto na prática é que esse princípio tem sido realmente algo que não está sendo praticado nas diversas esferas de poder. E aí, em relação à questão da educação em horário integral, essa é uma questão que não é de agora, que se discute, o projeto do CIEPS era nesse sentido, de educação em horário integral, de atendimento também de várias questões para além da... E isso foi colocado recentemente, nós fizemos... Nós temos uma parceria com o município para fazer um concurso de redação para crianças e adolescentes em acolhimento institucional, familiar e também atendidos nos CRAs. E esse ano ficou... O tema foi educação, foi a escola dos sonhos. E o que as crianças sonham para a escola delas, o que elas desejam, é nada mais, nada menos do que educação em horário integral, ter aulas de natação, ter aulas de música, ter atividade esportiva, ter quadra de esporte. Então, são várias questões que a gente percebe o quanto não está sendo colocada na prática. Essas crianças estão sonhando isso, estão desejando que isso aconteça no futuro, porque elas não estão tendo isso agora. Então, há uma necessidade realmente, como já foi destacado aqui pelo doutor Emiliano, de se atender, de se implantar as escolas integrais, em horário integral, e de atendimento também integral, e que essas crianças realmente, principalmente que moram nessas áreas onde a gente percebe que a violência também é uma questão que vem sendo muito preocupante. Nós temos um procedimento lá na Coordenadoria de Defesa dos Direitos das Crianças e Adolescentes sobre a violência e os impactos na vida escolar, e nós temos percebido o quanto isso tem implicado na vida das crianças, muitas vezes até a dificuldade de aprendizagem por conta disso, dessa situação de violência. nós tivemos uma criança, uma adolescente esse ano que morreu no pátio de uma escola. Então, o quanto isso impacta na vida das crianças. Então, acho que a gente precisa discutir a educação em horário integral, mas discutir integralmente o quanto a educação é importante, é essencial, e o que o dever do Estado e o que a omissão do Estado nesse dever tem causado para o futuro dessas gerações que estão aí agora sofrendo todo tipo de violência. nós tivemos agora a divulgação, tivemos uma audiência pública, inclusive, aqui na Assembleia Legislativa essa semana sobre o tema de homicídio na adolescência. Então, a gente percebe o quanto a evasão escolar está ligada a uma possibilidade de um jovem sofrer uma violência e morrer em consequência dessa violência. E aí, nesse sentido, também, além do horário integral, a questão da busca ativa. Em que medida isso está sendo feito pela educação, esses estudantes que estão saindo da escola estão sendo buscados para saber o motivo pelo qual eles não estão na escola. Então, acho que são várias questões que envolvem a temática e a importância da educação integral. Realmente, a gente percebe isso na fala das crianças nessas edações, o desejo de terem uma escola que atenda integralmente o que elas precisam, não só de currículo escolar, mas de outras atividades, até de atividades recreativas também, a importância disso. E o quanto, cada vez mais, esses adolescentes estão se distanciando da escola por vários fatores. A questão de violência, a questão de trabalho, de terem que trabalhar para sobreviver. Então, acho que é preciso cada vez mais essa articulação dos esforços do Poder Legislativo, do Poder Executivo, nosso na Defensoria Pública, do Ministério Público, para que a gente consiga realmente fazer valer, para que nós consigamos fazer valer esses direitos de crianças e adolescentes. isso, porque está muito bem fundamentado em todos os instrumentos na própria Constituição de 88, que foi um marco na mudança do paradigma da situação irregular para a proteção integral. Mas eu quanto isso na prática, até pela questão orçamentária, isso não vem sendo, de fato, a vivência das crianças e adolescentes, que é ter uma escola de qualidade, ter uma educação em horário integral, ter todo tipo de assistência, uma questão até que algumas redações colocaram também, que eles falam da necessidade de ter um psicólogo nas escolas, isso foi muito colocado pelas crianças, que elas queriam ter. Algumas até queriam ter aula de direito e aula também de economia, achei bem interessante isso, o quanto está se expandindo esse desejo, esse sonho das crianças e adolescentes, e o quanto nós ainda estamos em débito, apesar de todos os avanços normativos. Então, eu parabenizo a comissão pela realização dessa audiência pública, e nós na Defensoria Pública estamos à disposição para que realmente consigamos efetivar todos os esforços para que os direitos de crianças sejam atendidos com prioridade absoluta, como determina a nossa Constituição, tão avançada, mas que aí está sofrendo. E aí hoje, nessa data em que a gente está discutindo aqui o tema relacionado à educação, está sendo pautado lá na Comissão do Congresso Nacional a redução da maioridade penal, um outro retrocesso. Então, enquanto a gente precisa ainda dar efetividade aos direitos, a gente está numa resistência, as possibilidades de retrocesso. Então, na infância, a gente vive essa situação muito dramática. Então, eu cumprimento a todos, o deputado Flávio Serafini também, todos os deputados, todos os presentes, e ficamos à disposição na Defensoria Pública. Muito obrigado, doutora Eufraz, a professora Malvina e registrando o deputado Flávio Serafini. Eu gostaria também, inicialmente, de reforçar, na mesma linha do doutor Emiliano, doutora Eufrazia, a importância dessa temática e de tantas outras que essa comissão da Arlerge, presidida pelo deputado Conte Bittencourt, tem trazido a público e, desta forma, possamos, em rede, em parceria, estabelecermos caminhos necessários para avançarmos em termos da educação do nosso país, mas, especificamente, do nosso Estado. Gostaria também de parabenizar ao doutor Emiliano pela notícia, pela primeira notícia que nos traz. A minha vontade foi de aplaudir. Não fiz isso porque me senti constrangida. Eu não sabia se essa era uma prática ou não nesta casa, mas, internamente, também, aplaudir, enquanto professora, aplaudir e educadora, aplaudir esta medida e tenho certeza que a própria Secretaria de Educação se sente contemplada com isso, porque, muitas vezes, deve ter desejos e metas a alcançar e, por vezes, precisa de uma medida que impulsione ou que dê esta maior liberdade de avançar em assuntos que as secretarias, por vezes, e as secretarias especificamente de Educação, não conseguem. Então, eu acho que é, acho não, acredito, um grande avanço e foi uma excelente notícia para os educadores desse Estado e também um exemplo para todo o nosso país. Bem, gostaria de, também, inicialmente, dizer, qualificar um pouco a minha fala. Eu falo, sem dúvida, pelo Conselho Estadual de Educação do Rio de Janeiro, mas, como educadora na universidade em que sou docente, a Unirio, existe um grupo de pesquisa do qual eu faço parte, que é a Educação Integral, Escolas Públicas de Educação Integral, o NEF, é um projeto de pesquisa que trabalha de forma articulada entre a Unirio, a UERJ e a UFRJ. Então, discutimos com bastante seriedade a questão da educação integral no nosso país, logicamente, no nosso Estado. Além disso, presido no Conselho Nacional de Educação, uma das comissões que eu tenho o prazer de presidir, é justamente sobre a implantação de diretrizes operacionais para a educação integral no nosso país. Em função disso, pretendo ser bastante rápida, porque já fui também muito contemplada pela fala do Ministério Público, eu perguntaria, professoras Carla e Ana, eu perguntaria, para além do plano físico de instalação, que é, sem dúvida, fundamental, eu gostaria de saber qual a proposta pedagógica, porque me pareceu que as escolas têm propostas diferenciadas, isso não é uma questão, enfim, pedagógica que possa ser contestada, não é esse o fato, mas existe, sem dúvida, ou deve existir, sem dúvida, um plano filosófico, pedagógico, que dê unidade a essa diversidade de terminalidade dessas escolas que estão sendo implantadas. Então, eu perguntaria, que educação integral? Existem vários tipos de educação integral. Uma, o deputado Paulo Ramos, muito bem, colocou, e o Estado do Rio de Janeiro, em momentos mais recentes, foi pioneiro nisso, o Anísio Teixeira, sem dúvida, há muito tempo atrás, mas existia uma concepção muito clara. Educação integral não é a mesma coisa de tempo integral. O que se faz numa escola que se quer de educação integral? imagino que esta proposta de educação integral seja diferente de oferecer o mais do mesmo, mais matemática, mais língua portuguesa, mais história, mais geografia, sem dúvida alguma, áreas importantes do conhecimento, da construção do conhecimento e dos direitos educacionais de cada estudante. mas vamos mais além. Isto não significa uma educação integral. Educação integral significa uma formação cidadã. Então, eu gostaria de ter clareza de que educação integral nós estamos falando com a extensão do horário. uma questão é o horário integral, outra questão é a questão desta proposta. Será que esta proposta atenderia, por exemplo, doutora, os sonhos das crianças que fizeram, que participaram desta proposta e que fizeram essas redações, enfim, que deram o seu depoimento, que disseram que escola é essa que elas desejam? Então, essa é uma questão das outras que eu vou fazer junto com as outras, essa, para mim, é uma questão importante. Gostaria também de saber se houver tempo, quantas escolas de ensino médio nós temos e o percentual de escolas de educação integral no ensino médio. Eu poderia ter obtido essas informações antes de vir aqui, mas como não tive e certamente as professoras têm esse quantitativo, eu gostaria de tê-lo. Uma outra questão, quando se fala, professora Ana, da questão, por exemplo, como exemplo, do município de Caxias, que há uma demanda, não sabemos ainda se há uma demanda, mas há uma escola que pode matricular mais estudantes, dependendo, de acordo com a sua fala, logicamente, da divulgação da existência dessa escola. Que outras medidas, então, estão sendo pensadas, só até em termos de exemplo. Que outras medidas estão sendo pensadas se o município de Caxias tem um determinado território e algumas residências, ou muitas residências desses estudantes devem ficar distantes dessa escola, que outras medidas a Secretaria de Educação junto com outras secretarias, como a da Fazenda ou com outras organizações sociais, estão prevendo, como, por exemplo, a questão do transporte desses jovens. Então, essas são algumas das questões que eu coloco, relembrando sempre, sempre, que a educação integral é o que desejamos todos, não uma escola que repita muitas vezes o que a escola já vem fazendo sem uma inovação. Para terminar, deputados e parceiros nessa discussão, professora Terezinha especial, eu, quando estava no INEP, eu perguntava sempre a um importante pesquisador, Carlos Moreno, que coordena nacionalmente o importante censo escolar do nosso país, com muita qualidade, oportunidade, e ele, quando vinha e me mostrava as variáveis e fazia, deputado, os cruzamentos para que eu pudesse e a equipe pudesse entender o que estava acontecendo na educação por meio do censo, eu perguntava, e às vezes ele pensava que era brincadeira, deputado Conte, mas eu perguntava, sorrindo, mas verdadeiramente, há possibilidade de saber se as crianças são felizes nessa escola, então eu gostaria de terminar essas minhas questões com essa questão também, as crianças, os adolescentes estão felizes nessas escolas, em todas, mas especialmente nestas escolas que se propõem com tempo integral a ter e oferecer uma educação integral, e desculpe, eu disse que terminaria com isso, mas eu tenho uma pequena observação, uma pequena observação, não é? Foi falado em beneficiar os estudantes, não é? Eu acredito que na fala, na fala coloquial, muitas vezes nós utilizamos essa terminologia, certamente eu já utilizei, mas eu quero, me permita, fazer uma observação, nós não estamos beneficiando os estudantes, nós, esses estudantes têm o direito, então não há um benefício, há sim a conquista desse direito e a obrigação por nós todos, não é? de fazermos com que eles adquiram este direito cidadão. Muito obrigada, deputado. Obrigado, senhora Malvino, uma boa contribuição para a reflexão da comissão. Senhora Terezinha, presidente da UPS. Eu quero cumprimentar todos, nas pessoas dos deputados, aqui presentes, e dizer que a maior parte do que a gente poderia dizer, foi dito aí pela professora Malvina, pelo doutor Emiliano e pela doutora Efrase, principalmente, alguma coisa que a gente fala muito, sabe, doutora, sobre essa questão de outras atividades que não só aquelas pesadas que estão colocando as cabeças das crianças em situação terríveis, terríveis. E, muito bem, a professora Malvina falou, nós fizemos, professora, uma pesquisa com crianças e, realmente, a maioria das crianças não é feliz na escola. Se diz que não gosta da escola, na nossa pesquisa. E, o que eu observei aqui, que foi dito a questão de prédio, foi dito a questão de dinheiro, mas é a questão do professor. Os professores estão extremamente infelizes e adoecidos. Não se fala em professor. Nós temos, nós estamos há quatro anos sem reajuste de salário. Como é que vai pretender, estender a escola integral se nós não temos professores? Se ninguém mais quer ser professor. Nós temos muitos professores já em condição de se aposentarem e não estão fazendo isso. Por quê? Os aposentados não estão recebendo. Inclusive, algo que pode parecer fora do tema, mas não é, esse ano nós tivemos um grande número de óbitos de professores de professores aposentados. Eu me pergunto, não sei, seria por falta de remédio, seria por falta de alimentação? Porque isso aconteceu, apareceu lá na UPS. Pessoas que não têm como comprar os seus remédios porque não estão recebendo os seus proventos, não é? E eu fico, nós não fizemos uma pesquisa sobre isso, mas isso me chamou muito a atenção, esses óbitos de pessoas idosas. Porque o professor, inclusive, ele tem o direito e ele sabe que ele tem o direito de receber. e a Secretaria de Educação, eu penso, está pensando nisso? Está vendo essa questão? Tudo aumentou. Nós tínhamos um horário de 16h22, hoje, 40h30. Como é que esse professor vai se especializar para trabalhar a cada ano, ou a cada governo que chega com uma novidade e ele precisa se aperfeiçoar. Uma escola que, como diz o professor Taylor Malley no seu livro, um bom professor faz toda a diferença, uma escola, será que essa escola tem computadores para todos os alunos? E agora já estão criando outras alternativas eu não sou contra a escola integral, pelo contrário, sou muito favorável, inclusive, meus filhos estudaram numa escola integral, de horário integral, mas lá era integral, mas, apesar de ter uma escola particular, ela não tinha bola para os alunos jogarem. O meu filho, quando foi fazer um intercâmbio nos Estados Unidos, ele observou que na segunda opção da escola que ele estava lá, que era o basquete, tinha 80 bolas. No centro educacional, que era uma escola muito boa com a professora Mirtes Wenzel, não tinha uma bola, o aluno tem que levar a bola, e nas escolas não tem bola, o aluno tem que levar a bola para jogar. essa criança vai gostar dessa escola? Não vai, não. Só aqueles mesmo, alguns alunos que gostam muito de estudar, que se apaixonam pelas escolas. Nós temos escolas hoje, inclusive, escolas particulares, que são verdadeiros cursos, preparatórios para a Enem, e que as crianças ficam ali completamente enlouquecidas com tanta matéria, com tanto estudo. E eu posso dizer também que muitas delas estão adoecendo, estão tendo síndrome de pânico, estão tendo, estão aparecendo bastante doenças que não era comum aparecer antigamente. Não é? Quero reclamar, sabe, porque eu não vi Cambuci aí na lista, sabe, quantas? Das escolas. Mas eu acho que também... Cambuci, sim, tem três, inclusive. Cambuci? Três. Três escolas. Ah, meu Deus, eles não querem lá. Horário integral. Ah, a lista que mandaram para mim não tinha como... Não tinha. Então, está bom, já estou satisfeito. mas não foi municipalizado? Não. Mas estava sendo. O Valdemiro Pita? Não, a Oscar Batista. Também não. Não? Não. Ah, o povo lá reagiu, eu lembro disso. Reclamou muito, porque ia ser municipalizado. O Oscar Batista é a única no distrito. E o Valdemiro Pita também, Monte Verde. Ah, lá, são escolas de excelência. São escolas de excelência. Aí já é, não é dentro da cidade, não é? São no distrito. É no distrito. Monte Verde e São João do Paraíso. É verdade. Agora, tudo bem, eu acredito que se não houver recurso para implementação dessa escola, ela não vai ser implementada. Estivemos na segunda-feira numa reunião na Câmara Municipal sobre acessibilidade nas escolas. E nem isso as escolas têm. Foi assim alguma coisa que... E sabe quantos anos já se fala de acessibilidade? Desde a Lei de Diretrizes e Bases em 1996, 21 anos. Então, eu acho que eu gostaria de também dizer aos nossos deputados que nós precisamos, e aí o doutor Emiliano, precisamos muito fazer com que as leis sejam cumpridas pelo governo. nós estamos lá com algumas ações, levam anos, anos, 21 anos, 30 anos para resolver. Porque, em face do Estado, tudo é mais demorado e eles conseguem. Então, a gente precisa, os deputados que têm a obrigação de criar as leis e fiscalizá-las, de ver isso. O pagamento dos aposentados é um direito. É um direito constitucional. Como é que pode? Não dá a menor resposta. Então, eu acho que eu não estou aqui censurando absolutamente as nossas colegas da Secretaria. Acho que elas estão fazendo um trabalho exaustivo, cansativo. Eu sei como é que é, porque eu tenho certeza que elas gostariam de ver tudo isso funcionando. E, infelizmente, não está. E quando é que isso vai funcionar? Quando é que isso vai funcionar? Da maneira que deveria funcionar. A questão dos 980 e poucos professores, a UPS lutou bastante para que eles pudessem ter essa nomeação e, para nós, de suma alegria saber que a Procuradoria tomou conta disso aí também e eles vão ser nomeados. porque nós achamos que os professores têm que ser concursados. O servidor público tem que ser concursado. Eu, então, pergunto, os professores, eles foram ouvidos nessa questão? Porque eu não acredito que tenha sido. Quer dizer, as medidas saem da Secretaria, saem do MEC sem ouvir as pessoas que estão lá implementando as políticas. Eu acho que era isso que eu gostaria de falar e eu espero que realmente possa acontecer o milagre que o deputado Conte Bitancur falou e que a gente tenha recurso para implementar essa educação, mas com qualidade, sem também estressar os professores que estão lá. porque o professor não aguenta mais. Não aguenta mais. Ele não pode trabalhar mais do que 40, 30 horas. Não pode. A especificidade do trabalho do professor e o que a gente está lutando é pelo terço que ele tem direito para planejamento que não tem. Ele está fazendo em sala de aula e isso é um absurdo. E como é que o professor vai se capacitar para essas novas tecnologias que estão surgindo, essas novas implementações que estão surgindo, se ele não tem tempo e nem saúde. Era isso que eu tinha para falar sobre a questão. Muito obrigado, senhora Terezinha. Muito obrigado. Bem, professora Carla e professora Ana, nós temos algumas questões que são bastante significativas no debate dessa nossa audiência. Uma levantada pelo doutor Emiliano, entre várias questões aqui trazidas por ele, evidentemente, eu vou tratar de duas que não é pertinente ao tema com as senhoras, mas uma que ele levanta com muita propriedade é se teve alguma articulação da Seduc com a Faiatec nessa oferta de profissionalização na rede de Seduc. Aí a gente volta ao debate do plano estadual de educação, lembrando que precisa ser adequado, mas que existe um plano, plano decenal, ainda no seu prazo. E essas missões foram muito bem definidas aqui em um debate com o conselho, com a comunidade acadêmica, com o Faiatec, Seduc, que fizemos até um plano ter uma meta da transferência da oferta, período de três ou cinco anos, transferência da oferta de profissionalização da Seduc para a Faiatec, a Faiatec cumprindo esse papel do Estado que é a missão da Faiatec. Parece que a Seduc quando entra na profissionalização, quando fala em um curso de química, talvez o empreendedorismo, podemos até abrir o debate, mas quando entra em um curso de química, parece que vai de encontro ao que foi pensado no plano e não ao encontro. O curso de química era lugar no plano de ser ofertado pelo sistema Faiatec e não pela rede Seduc. Mas, enfim, é um ponto importante que o doutor Emiliano traz, seria bom uma consideração das senhoras. Se for necessário, a gente abre depois uma audiência com a Seduc e com a Faiatec para a gente discutir essa articulação, essa articulação. Segundo, a professora Malvina traz aí também um ponto pedagogicamente importante, qual é o projeto, qual é o projeto dessa expansão de educação integral. Me parece, na fala da professora Ana, não sei se foi eu ou se foi a Carla, horário estendido não pode ser encarado como educação integral. A nossa preocupação aqui da comissão é sempre cada gestor que passa pela secretaria quer estabelecer um projeto que é identificado com a sua forma de ver a educação e não leva em consideração tudo que a casa constrói com a sociedade através do plano estadual, através da lei de responsabilidade educacional que tem no Estado, através da lei do sistema. Então, cada gestor que chega, ele no seu curto período de tempo na educação, ele quer inventar uma marca e depois não se sustenta porque entra um seguinte e quer inventar uma nova marca. Então, o horário estendido de cinco horas não pode ser encarado como uma opção de oferta de escola de educação integral. Eu queria que a Ana falasse um pouquinho à Carla sobre isso. Doutor Emiliano, a resolução 5549, o senhor se referiu, e a 5550, nós aqui já fizemos uma audiência pública e de acordo exatamente com as suas preocupações. O Estado, Ana Paula, que é uma pessoa muito querida aqui da comissão, porque convive conosco nesse debate há muitos anos, mas entra secretário, sai secretário, o Estado continua ainda com uma mão dura em cima dos municípios nesse entendimento de quem cabe a oferta do segundo segmento do fundamental. E essa comissão tem sido uma trincheira de resistência nisso aí. Porque a maioria dos municípios do interior que passam por uma crise fiscal muito mais aguda que a do Estado, que reflete lá essa crise, não conseguem mais ampliar a oferta de matrícula de fundamental 2. E o Estado, a Paula pode discordar ou não, mas o Estado usa a sua força de poder nesses municípios. Ponto. Nós já conseguimos nessa resolução alguns avanços, ou seja, a forma de municipalizar em último ano de governos municipais, com a participação dos governos eleitos. Não é possível se fazer um planejamento de um governo eleito sem participar de um processo de ampliação de matrícula na sua rede municipal. mas, de qualquer forma, a preocupação do senhor vai a um conto da nossa aqui. O Estado continua com uma mão forte e não sei se é o artigo 4º da resolução, que é que nós levantamos e fizemos uma solicitação, o 4º, que o secretário de Educação revogasse aquele artigo, porque municipalização por demanda, por absorção, aliás, por absorção, nos pareceu uma coisa que fica meio nebulosa nessa relação dos entes, Estado e municípios. Que negócio esse for absorção? O município não quer, mas, evidentemente, o Estado diminui a sua oferta, de três turmas passa para duas, a sociedade vai bater na porta do prefeito e do secretário municipal de educação, não vai bater aqui na porta do secretário estadual. Então, essa é uma questão, doutor Emiliano, que nós estamos acompanhando. Nós fizemos um expediente, um expediente aqui para a coordenadoria, que o senhor deve ter conhecimento, pedindo que a coordenadoria alertasse a todas as promotorias sobre isso. Fizemos um expediente a um DIMI, que esteve presente na nossa audiência, que recorresse ao Ministério Público da cidade para se proteger. Então, a Comissão da Educação fez as articulações possíveis para que esse processo de municipalização cumpra o que diz a Constituição, a LDB, o Plano Estado de Educação, é a nossa lei do sistema, que seja um espírito colaborativo, que seja um entendimento entre os entes. Ele não pode ser o mais forte pressionando o mais fraco. Então, nós estamos atentos a esses procedimentos. Fizemos um requerimento já a Seduc, que não veio a resposta ainda, Marilda, um requerimento onde nós solicitamos toda a oferta atual de matrícula de matrícula do Estado, cada unidade, em cada município de Fundamental 2, porque a gente quer comparar essa oferta com a oferta que vai ser apresentada na matrícula de 18. Nós fizemos esse pedido já a Seduc, para que a comissão e os deputados possam acompanhar. Vem cá, tinham 10 turmas aqui de sexto ano em Nova Iguaçu. Como é que só está oferecendo 5? Se o compromisso é manter a mesma oferta. Então, já fizemos esse pedido. E o segundo ponto que o senhor traz, que não é do tema, a questão que a gente pode chamar de pedalada. Nós estamos conversando com o Tribunal de Contas do Estado, estamos conversando, a nossa intenção, claro que aí a culpa não é da Secretaria de Educação, que acaba sendo forçada essa tese de caixa único da Fazenda Estadual, mas não é possível o Estado hoje no orçamento cumprido até 30 de setembro de 2017, estar devendo ainda de restos a pagar dos 25% do exercício de 16, aproximadamente 900 milhões de reais. Ou seja, o exercício de 16 foi encerrado com 1,4 bilhões sem serem aplicados, quando eu falo aplicados, doutor Emiliano, despesa paga. essa tese dos órgãos de conta de que liquidação resolve a aplicação dos 25%, nós estamos divergindo. Despesa pública é empenho, liquidação e pagamento. Aí entra, de fato, a pedalada e entra o uso do dinheiro da educação em outras áreas de governo. Porque, quando não paga a despesa da educação, falta o porteiro na escola, falta o insumo, diminui-se o contrato de limpeza, o contrato de manutenção não tem obra, o fornecedor não está recebendo, ele deixa de oferecer o serviço. Então, o governo do Estado deixou, em 30 de setembro, doutor Emiliano, de 2017, deixou de pagar RPs da educação, dos 25%, não da função educação, não, 25%, aproximadamente 900 milhões de reais. E do orçamento de 2017, já acumula 1,9 bilhões. Ou seja, em 30 de setembro de 2017, o governo deve, em pagamentos à educação, quase 3 bilhões de reais. Nós estamos fazendo um movimento, aí peço o apoio ao Ministério Público, talvez temos que fazer uma ação articulada, nós estamos fazendo um movimento junto ao Tribunal de Contas, já fizemos uma primeira reunião, para que o Tribunal de Contas comece a fazer a interpretação de que os 25% para serem executados têm que considerar a despesa paga. Se não foi paga, decisão do governo não pagar um fornecedor, o recurso financeiro tem que estar na conta da educação no dia 31 de dezembro, no fechamento do exercício, ponto, não há problema nenhum. Agora, a partir do momento que ele não deixa de pagar 1,4 bilhões e não deixa esse recurso na conta da educação, ele pedalou esse recurso. Ele pegou esse recurso e colocou em outras despesas. Então, é um assunto que a gente pode voltar a conversar com o senhor e nos articularmos com a ajuda do MP junto ao Tribunal de Contas do Estado. Doutor Emiliano. Bom, obrigado pela referência à minha fala anterior. Eu não me permito chamar de pedalada, enfim, precisaria examinar melhor essa questão para usar esse adjetivo, mas, como falei aqui antes, essa conta que a Vossa Excelência acaba de se referir, bom, já que não foi liquidado e pago o que deixe na conta da educação, o problema todo é que essa conta não existe. Exatamente. Esse é um ponto fundamental. Não há uma conta onde fiquem aplicados, onde se possa deixar, dentro dessa solução que a Vossa Excelência é ouvida, onde se possa deixar o recurso financeiro para pagar, para honrar, por exemplo, o resto da pagar, essa conta não existe. não há uma conta específica para os 25% a que se refere ao artigo 212 da educação. Essa eu acho que é uma questão estruturante essencial. E uma informação, só isso, eu vou ser muito breve. Eu tinha conhecimento de que essa casa tinha sido fundamental na deflagração de um pensamento crítico sobre o processo de municipalização e acompanhei que o nosso centro já foi muito capaz, aqui na pessoa das colegas Débora e Renata, já tinha se apropriado dessa questão que a Vossa Excelência levanta. E a notícia que eu gostaria de trazer, o Ministério Público de fato vem abordando isso em âmbito municipal, porque a municipalização não acontece sem um acordo de vontades entre o Estado e o município. Acordo de vontades que, como a Vossa Excelência mencionou, às vezes é obtido em uma correlação de forças que é muito desigual, mas o Ministério Público já obteve, essa era a informação que eu queria trazer, em São João de Meritiba e o Forrocho, liminares, suspendendo a municipalização naqueles locais. Então, já há ações civis públicas ajuizadas nesses dois locais, inclusive com decisão judicial favorável. Muito obrigado, doutor Emiliano. Doutor Julianelli. Presidente Ponte Bittencourt, senhoras e senhores deputados, professores da Secretaria, professora Malvina do Conselho, doutor Emiliano, doutor Eufrázia, e demais presentes. Nós não podemos, de maneira nenhuma, e aí dizer a satisfação de estarmos aqui debatendo uma escola integral. essa é a aspiração que todos nós temos. Todos nós temos, e eu vejo com grande satisfação a Secretaria de Educação que está caminhando, avançando nesse processo. Mas não podemos deixar, como eu falei naquela fala inicial, professora, de ter uma preocupação com a política de educação. Nós, ontem mesmo, participei aqui na frente de um ato com pais e professores da rede Faietec, colocando a situação absurda que o sistema está vivendo. Foi aqui, na frente da LERJ. E nós entendemos, e o doutor Emiliano também abordou isso posteriormente, nós entendemos que o Estado é um só. Foi bem falado aqui, a política de educação como uma política de Estado. é isso que nós queremos. É isso que nós queremos. E nós vemos, bem falou aqui o presidente também, que cada gestor quer colocar o seu carimbo, a sua marca. isso acaba contribuindo de uma maneira decisiva na perda da continuidade de um processo pedagógico. Eu não sou educador, mas tenho muito respeito, e a minha fala aqui se baseia na fala de educadores. Essas dúvidas surgem a partir do momento que escuto e leio sobre posições de educadores. e a escola integral, que é o grande, a grande busca, como eu falei, ela não pode vir no projeto seduc sem o respeito a uma política que foi, eu me lembro bem, não era deputado na época, mas foi endeusada pelo secretário Alexandre Cardoso e outros que participaram desse processo. O que é hoje deputado Pancera, não sei o primeiro nome dele, mas foi um processo, não foi Pancera? Celso Pancera. Então, dentro desse processo, foi o que foi valorizado em determinado momento e criou uma expectativa, criou uma expectativa pelos pais e pelos alunos, principalmente, que ontem estava aqui na frente um pai colocando do sonho dele quando colocou o filho na Faietec, ele discursou aqui na frente, e como que ele se sente hoje quase que enganado pelo Estado. Então, esse é um primeiro ponto. Nós não podemos ter duas políticas de educação no mesmo governo, principalmente, se elas se confrontarem. Se elas se confrontarem. dizer que não tem uma, não tem ingerência sobre a outra, não tem ação sobre a outra, ele tem. Existe um ponto de incomum nisso tudo. E esse ponto de incomum se chama governador pesão. Ele que tem que unir essas políticas. Ele que tem que unir essas políticas. Tem que ter uma visão de Estado. E ele é o ponto em comum sobre essas duas secretarias. O segundo ponto que eu gostaria de colocar, que é extremamente importante nessa discussão, que a professora Malvina traz. Que é a escola formando cidadão. E um cidadão não se forma, concorda perfeitamente, só com o tempo que ele permanece na escola. Ele se forma com cultura, se forma com esporte, se forma com arte, e se forma também com as disciplinas tradicionais. É assim que tem que ser. É isso que nós queremos, é isso que nós almejamos. Então, quando se discute a educação em tempo integral, obrigatoriamente, e eu gostaria de uma reflexão maior por parte da SEDUC a respeito desse ponto. Como que ela trabalha esses setores que vêm junto com o aumento da carga horária das disciplinas tradicionais. E, por último, eu gostaria também de avançar mais um pouco em outra reflexão, acredito que foi o doutor Emiliano que colocou aqui, a respeito da questão da... Nós todos concordamos que as áreas de pior IDH, as áreas conflitadas, elas são e deverão ser prioritárias. Mas, quando nós levamos quando nós levamos a escola para uma área dessa, nós temos que considerar a segurança desses alunos. O que está sendo feito, ou pelo menos programado pela SEDUC, em termos de pensamento da escola, em relação a garantir a segurança dessas crianças? Como que vamos garantir o contraponto à pressão que o tráfico de drogas exerce sobre as crianças nessas áreas? Como que isso está sendo considerado? porque se nós não pensarmos isso antes, nós vamos estar fadados a um resultado que eu acredito que não vai ser positivo. E, como nós sabemos, terminando, presidente, nós temos mais de 1.200 escolas, se não me engano. Quando se coloca recurso numa escola em tempo integral, nós estamos obrigatoriamente tendo algum detrimento na outra escola. Eu acredito que isso possa estar acontecendo. E aí, apesar de ter financiamento específico para a escola integral, não deixa de haver deslocamento de recursos para garantir que não são oriundos desse projeto federal de tempo integral, a deslocamento de recursos para manter essas escolas. E aí, é a minha reflexão final. se nós não tivermos um olhar também para a escola tradicional, nós vamos colocar essas mil escolas que estão por aí com resultados cada vez mais negativos. Então, gostaria de pensar dessa maneira, a última reflexão de vocês, sobre o que que corre em paralelo a implantação da escola integral e o que que está sendo feito para melhorar a qualidade da escola tradicional chamada da escola que tem um tempo mais reduzido. Obrigado, doutor Julianelli. Deputado Tio Carlos. Presidente, por último, só para saudar o Ministério Público pelos 923 professores. A devidamente aplaudido. Não, mas eu quero fazer essa, é importante colocar dessa maneira. Parabéns, Ministério Público. Bem, dirigir ainda a doutora Ofrase quando eu falei inicialmente. Bom dia, doutora Ofrase, a senhora é um orgulho da Defensoria Pública, assim como o Ministério Público, a fala do doutor Emiliano, quando ele fala da responsabilidade, da competência dessa comissão, eu quero dizer, doutor Emiliano e doutora Ofrase, essa comissão faz e faz muito, mas tem com certeza no Ministério Público, na Defensoria Pública, duas parcerias absolutamente importantes para todo e qualquer êxito dessa comissão. então aqui, leve a minha admiração, o meu respeito e a certeza de que essas vitórias tem muito do Ministério Público e da Defensoria, com certeza. Queria agora aproveitar, dizer, deputado doutor Julianelli, a questão do ensino integral, quando se fala que política, quer dizer, política de educação tem que ser política de Estado e não de governo, nós já tivemos uma experiência, quando o Leonel Brizola criou, e aí sim, através do projeto da Educação Integral Darcy Ribeiro, nós encontramos ali um caminho, que logo depois entrou o ex-prefeito de Niterói, governador Moreira Franco, esse mesmo que aí está, é provocação, ele destruiu absolutamente tudo que estava se construindo, e aí, esse é o momento em que o senhor quando fala, quando o governo procura uma marca, e tem uns que são absolutamente irresponsáveis e nocivos, que custa o que custar, o que é importante não dar ênfase e as melhoras, principalmente na questão da educação, foi um erro na minha ótica que a população e a educação paga esse preço até hoje. E educação sendo política de Estado, e aí a que a gente entende é que essa comissão acrescenta sempre isso em todas as oportunidades, pelo menos o meu mandato tem essa certeza, de que o que está sendo colocado hoje para os nossos alunos do Estado é com certeza um avanço. O secretário Wagner Victor, que hoje responde pela pasta, poderia absolutamente não avançar, porque os problemas são sérios, são, parecem intermináveis e insanáveis eu já não sei, depende da vontade política. Vontade política que quando fala o doutor Emiliano, deputado Conte Bittencourt, deputado Flávio, deputado doutor Lianelli, o que foi colocado aqui, doutor Emiliano, sobre a Cidade de Deus, eu já falei algumas vezes sobre essa escola que está lá para, falta pouco terminar, mas falta sim a responsabilidade política do governador querer acabar aquela obra. E a Cidade de Deus, professora Ana Paula, professora Carla, realmente tem um ensino profissionalizante no Estado lá sim, pela ausência é o Estado que forma o ensino médio do tráfico. Porque, deixa eu lhe dizer, lá, Jacarepaguá, Cidade de Deus, é tráfico. Em outras áreas que tem escolas oferecidas pelo Estado do ensino médio, é milícia. Então, aquele jovem, ele não pode atravessar a rua muitas vezes e ele fica sem ter a opção de estudar. Ele termina o ensino fundamental que na Cidade de Deus você tem e, infelizmente, essa situação o secretário Wagner Wigter sabe. E ele fala, mas não depende da gente, depende. Então, é um exemplo claro que o Estado abandona... Doutor Emiliano, o senhor quer acrescentar? Uma informação, o senhor tocou no ponto essencial. Só para acrescentar o debate, eu fiz essa pesquisa essa semana. Existem dez escolas municipais dentro da Cidade de Deus. Não estou falando da educação infantil da creche, não. Dez escolas. Aí, o que acontece? E aí, talvez, as senhoras não saibam dessa realidade. Isso é muito importante que o governador se sensibilize. Porque não é a fala do deputado. O secretário Wagner Wigter sabe disso. Então, a gente aqui bate palmas. Eu vejo o interior e muitas escolas estão indo para lá e o interior está infestado, infelizmente, com a política, na minha ótica, já equivocada, das UPPs, houve uma migração para o interior e os nossos jovens estão lá, sim, vítimas do abandono e aí tem o tráfico tomando conta e esse ensino integral. Eu falo ensino, não falo horário integral, porque eu quero mais aula de matemática, mais de português, mais de línguas. Me preocupa, quem vai dar aula de empreendedorismo? é ótimo, é maravilhoso, nossos jovens precisam disso, mas a gente tem receio. Então, eu bato palmas, sou convicto de que é um acerto, sei das nossas dificuldades, mas é um avanço, porque se ele não tivesse feito isso, estávamos aqui criticando. Ao fazer, a crítica, ela tem que ser precedida exatamente de uma responsabilidade. Nós sabemos que é uma política pública, nós precisamos ter o resultado, esses profissionais, a gente fala, por quê? Claro, precisa ter um somatório de fatores apresentados como pelas senhoras colocaram aqui, a questão do IDH é importante, mas os indicadores sociais também, segundo as senhoras, estão sendo levados em consideração. Então, eu quero avançar, mas a gente não pode aceitar retrocesso. Esses retrocessos, não adianta, falta um ano e alguns meses para a gestão do secretário Wagner Vick ter acabado. E como é que fica isso? Só falta assumir o outro governador, entender que não devemos dar continuidade, então, essa é a nossa preocupação, que seja efetivado, que as senhoras levem aqui, que, na minha ótica, é uma política acertada e que nós estamos aqui, aí cabe, compete, sim, aos nossos mandatos, principalmente, essa comissão. estar vigilantes e atentos, porque não pode ser apenas como eu vejo no colégio Chico Anísio, deputado Conte Bittencourt. Acho maravilhoso, mas quando estive lá, professora Carla, saí de lá com a impressão que aquilo era uma propaganda eleitoral, uma ilha, aquilo ali é bonitinho, apesar que é um colégio novo, que não tem uma quadra, as crianças praticam educação física num espaço do terceiro andar, eu achei aquilo um equívoco. E digo mais, aquilo não foi feito para o aluno, como se diz, aqueles que mais precisam, porque lá na Tijuca, e aqueles alunos que lá estavam, são todos eles de classe média. e eu entendi que o Chico Anísio é bonito ali como modelinho, mas para a gente aplicar numa rede com tantos contrastes. Agora mudou, mas era concurso, era uma prova. Sim, mas eu volto a dizer, aqueles que lá estavam quando foram apresentados o modelo para a gente, era um modelo que não me atende e eu quero imensamente que a gente possa avançar nessa política, a gente não possa ter retrocesso, leve o meu respeito, leve a minha certeza de que se isso aqui foi desenvolvido, vai ganhar toda a educação no nosso estado, principalmente aqueles que mais precisam. Obrigado. Obrigado, deputado Tio Carlos, deputado Flávio Serafini. Boa tarde a todos e todas. No meu lugar, felicitar o doutor Emiliano, importante vitória, todos nós que lutamos aqui pela educação no Rio de Janeiro, e no Rio de Janeiro, ficamos felizes, até porque uma das contradições que a gente viu ao longo desse ano é que, ao mesmo tempo que o governo tem encontrado margem para manter e ampliar a educação integral sem contratar novos professores, a gente vê que as carências permanecem em muitas unidades e, ao longo do ano, isso vai se estendendo. Cerca de um mês e meio, dois meses atrás, por exemplo, eu visitei o colégio Alcina Rodrigues, lá em Niterói, que estava numa situação difícil de tentativa de substituir, de conseguir profissionais de algumas disciplinas ainda, já no segundo semestre, e me deparei com uma situação que me assustou. Tomei ciência de que o procedimento que vem sendo adotado nas escolas da Seduc, que contam com carência de profissionais, é de que a própria direção assume e vai desenvolvendo trabalhos e aqueles alunos vão tendo notas. E, se essa demora da substituição do profissional pode chegar a um semestre ou, no caso, um ano inteiro, aquele aluno é aprovado sem ter cursado aquela disciplina, como se tivesse cursado através de estudos dirigidos, realizados pelo corpo diretor da escola, o que é preocupante, porque, obviamente, esse tipo de situação pode suprir uma carência pontual, um improviso, mas a nossa preocupação é em quantos casos isso pode estar se estendendo no Rio de Janeiro e ainda estarmos convivendo com essa situação da carência de matrícula. Acho que, com essa vitória judicial, a gente parte para um patamar de menos esgarçamento e uma cobertura da rede mais satisfatória para o próximo ano. Mas eu gostaria de, especificamente, sobre educação integral, também me centrar em dois pontos que eu acho que a gente tem que discutir. Primeiro, qual é o... Acho que a professora Malvina já colocou esse elemento e eu queria também tocar. Qual é o fio condutor desse projeto de educação integral? Eu sou professor de uma instituição de educação integral, a Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venanço. A gente entende que a educação integral está centrada em uma perspectiva de homilateralidade, ou seja, do desenvolvimento das diferentes capacidades, diferentes perspectivas da formação humana. e isso significa, desde uma abordagem que busque estimular diferentes aspectos cognitivos das crianças, dando ênfase em disciplinas que vão das artes, à educação física, até, no nosso caso, na abordagem que a gente faz, no nosso projeto político-pedagógico, uma compreensão também dos fundamentos da ciência, da organização do mundo do trabalho, e, a partir disso, uma formação profissional específica que não está desencontrada dessa perspectiva mais abrangente de um projeto político-pedagógico. Acho que esse é um debate que é importante aprofundar, até porque as experiências de extensão do horário para o horário integral da Seduc são bastante plurais. relacionadas a empreendedorismo, relacionadas, integradas à educação profissional, outras articuladas à educação profissional. Então, já gostaria até de colocar duas perguntas. Quando é integrado? É a própria Seduc que oferece as disciplinas da matriz profissionalizante? E quando é articulado? Já tem alguns casos aqui de articulado. Quem são os parceiros que estão oferecendo essa parte da formação profissional? Respondo depois, não é, deputado? Sim, sim. Eu vou desenvolvendo aqui e depois a senhora anota e depois me responde. Então, acho que são algumas questões que eu gostaria de saber e que eu acho que são importantes para a gente ter uma ciência e uma profundidade maior de que educação integral é essa que a Seduc está apostando e desenvolvendo. É um segundo ponto que eu gostaria de tocar é sobre a realidade social na qual está inserida a educação integral e eu sou um defensor da educação integral inclusive da extensão do horário. Eu acho que em uma realidade social como a brasileira a extensão do horário é especialmente importante além de tudo que uma educação uma perspectiva de desenvolvimento integral do ser humano pode oferecer mas eu vivi uma experiência no final do ano passado acompanhando algumas escolas que estavam lutando contra o fechamento de turnos contra o fechamento de unidades que me despertou uma reflexão e eu comecei inclusive a reelaborar um pouco da minha experiência profissional na Joaquim Venâncio que é o que? A gente pensa na educação integral uma perspectiva sempre da inclusão só que a educação integral ela também tem uma perspectiva da exclusão que se a gente não tiver cuidado ela pode ser cruel porque ela mais ela é menos vista porque a gente está pensando sempre nos lados positivos da educação integral no ano passado eu acompanhei a luta do colégio estadual Brigadeiro Castrioto que não queria fechar não queria fechar o seu turno da noite e a Seduc estava querendo fechar aparentemente como parte de uma diretriz que vigorava até aquele momento pelo que eu entendi agora não vigora mais gostaria até desse esclarecimento de ir nas escolas onde se desenvolvia o ensino médio integral de não manter o turno da noite não manter a educação de jovens e adultos não vou entrar na polêmica se aquela unidade deveria ter tido aquela EJA fechada ou não já fizemos debates exaustivos sobre essa unidade mas aparecia no discurso dos professores e me pareceu que se confirmaram inclusive em alguns conflitos que aconteceram no âmbito da unidade escolar que tinha uma mudança muito clara no perfil entre o aluno que frequentava a educação integral e do aluno que frequentava a EJA não só pela questão etária a educação integral era muito mais branca do que a EJA o Brigadeiro Castrioto para quem não conhece é uma escola que está dentro de uma favela em Niterói chamada Favela do Sabão que é uma favela que tem conflitos sociais agudos uma favela onde por exemplo você tem uma Cracolândia teve em alguns momentos uma Cracolândia algo que não é muito comum na cidade de Niterói você ter esse tipo de situação social e era muito visível a diferença entre o perfil social do aluno do integral do noturno eu comecei a resgatar e reelaborar a minha relação com os estudantes da Joaquim Venanço e ver que era uma questão para muitos alunos a possibilidade de permanecer numa escola de horário integral tendo que se inserir no mundo do trabalho com 17, 16, 18 anos e eu não tenho dúvida que a educação integral no ensino fundamental ela tem que ser universalizada ao máximo possível agora essas experiências e uma elaboração que eu comecei a tentar fazer a partir dali se em algum momento inclusive eu interrompi aqui a minha trajetória de deputado e voltar para as salas de aulas e para a pesquisa esse é um tema que eu pretendo até tentar aprofundar e acho que a Seduc deveria aprofundar um pouco isso essa preocupação de horário integral não acabar expulsando um determinado perfil de aluno das salas de aulas o tio Carlos por exemplo quando defende olha tem que ir para as áreas onde a situação é mais crítica essas áreas onde a situação é mais crítica são geralmente as áreas onde a população é empurrada para o mundo do trabalho de forma mais precoce e se você não tem uma política de garantir essa permanência você acaba em alguns casos parcialmente ou numa parcela do público-alvo você pode acabar chegando no resultado resultado oposto ao resultado esperado e se você não tem mecanismos de controle e avaliação disso isso passa despercebido e pode ser cruel então eu fecho levantando essa questão para a Seduc se vocês tem algum mecanismo hoje de avaliação desse impacto social dessa mudança no público ou se você já tem alguma percepção mesmo que de forma genérica da possibilidade dessa extensão do horário estar significando uma mudança de público acho que isso é algo que se não há hoje na Seduc acho que é fundamental que vocês desenvolvam para que a extensão do horário cumpra esse papel social relevante para além dos seus aspectos pedagógicos educacionais que nós não temos dúvida que são fundamentais obrigado deputado Flávio professora Carla sim vou tentar resumir aqui porque eu fiquei anotando o que cada um foi dizendo é claro dentro guardadas aqui as devidas proporções de competência porque a minha parte nossa parte aqui é numa subsecretaria de gestão e ensino então eu e a Ana Paula na verdade estamos respondendo aqui o que nos cabe sobre a FAETEC nós avançamos inclusive aqui o deputado Conte já falou sobre isso nós ainda temos na rede cursos com comitantes sequenciais e o nosso alinhamento com a FAETEC era que a FAETEC absorveria poderia absorver até porque tem uma competência maior nessa área do que nós são cursos com comitantes e sequenciais que algumas escolas nossas tem nós já viemos aqui debatemos algumas vezes sobre isso os alinhamentos possíveis com a FAETEC a Secretaria de Educação está muito aberta para isso tenho certeza que o secretário como já foi presidente lá tem traçado aí suas metas em relação a isso vou meter aqui aos assuntos que estão diretamente ligados a nós então doutor Emiliano falou depois Malvina do Conselho falou e acabou que todo mundo ficou nós todos aqui ficamos no debate de até quanto nós oferecemos educação integral de formação do indivíduo ou até quanto nós demos um plus numa carga horária e oferecemos ali oficinas vamos dizer na parte do contraturno quando nós listamos aqui tanto eu quanto a Ana Paula nós falamos sobre as escolas de educação integral eu não listei nenhuma delas em que tinha oficinas separadas por exemplo o ensino fundamental com o mais educação tem oficinas através do programa que oferece ao aluno a extensão da carga horária mas eu não me referi a ela na listagem porque são oficinas que não estão diretamente ligadas a um currículo são oficinas que garantem ali a presença do aluno na escola a educação integral nossa e eu fico muito feliz em saber que a professora Malvina dizendo aí do grupo de pesquisa e do interesse também do deputado e inclusive coloco a nossa equipe à disposição porque eu acho que tanto nós podemos contribuir pela experiência que temos mas também podemos beber muito dessas pesquisas e estudos e levar para a nossa rede mas não vou usar o termo basicamente porque é muito mais profundo que isso nós estamos vimos estudando educação integral também há bastante tempo a professora deve concordar comigo que até a literatura é um pouco mais complicada quando você vai fazer uma pesquisa a nossa educação integral ela é baseada na educação integral que foi pensada por Jacques Delors os quatro pilares da educação foi pensada uma matriz de competência para desenvolvimento do estudante para o século XXI essa matriz de competência é o que se desenvolve que se pretende desenvolver no aluno fora isso há material específico formação específica e eu vou rapidamente resumir para vocês a questão das metodologias são a gente chama de metodologias integradoras é quando o núcleo articulador que a gente chama de núcleo articulador potencializa a aprendizagem da base nacional comum parece somente filosófico mas na prática eu gosto muito de mostrar um aluno dizendo como ele entende o núcleo articulador como que ele entende um componente curricular que tem o nome de estudos orientados quando ensina ele a fazer autogestão do tempo das escolhas inclusive pessoais eu gosto de pedir um aluno para que ele explique como ele vê projeto de vida e mundo do trabalho por exemplo como que ele pensa o conhecimento da sua personalidade o conhecimento do entorno como que ele age nos problemas específicos ali daquela escola e daquele entorno não estou citando aqui o colégio estadual Chico Anísio o colégio estadual Chico Anísio foi um ambiente de validação quando pensou-se uma proposta deputado Tio Carlos quando pensou-se uma proposta voltada para aspectos cognitivos e não cognitivos formação de cidadão formação para a vida para o mundo do trabalho tinha-se que ter naquele período naquela gestão precisava-se ter um ambiente de validação o ambiente de validação foi o colégio Chico Anísio que em menos de um ano os alunos sem ter nenhum curso profissionalizante ali eles já tinham 50% mais de rendimento não estou levando aqui em consideração a entrada até porque nós estamos trabalhando com alunos a partir do matrícula fácil já há dois anos nessas escolas todas que para nós também foi um ganho as cinco metodologias que nós utilizamos que são esses esses preceitos essas práticas pedagógicas a gente chama de presença pedagógica que é o exercício de interação abertura confiança e compromisso isso é voltado para o professor mas também para o aluno presença pedagógica é o feeling é a sensibilidade que o professor tem de descobrir outros talentos no aluno que não sejam também só os cognitivos aprendizagem colaborativa que trata essencialmente do trabalho colaborativo entre os estudantes todo mundo todos que estão aqui envolvidos com educação sabem que no século 21 quem não trabalha colaborativamente tem uma dificuldade muito grande de inserção inclusive no mundo do trabalho problematização que envolve o aprender a aprender também os pilares da educação e formação de leitores e produtores de texto na perspectiva dos multiletramentos nós utilizamos inclusive no programa ensino médio inovador letramento em língua portuguesa e letramento em matemática além disso educação por projetos que auxilie o jovem aí na busca de encontrar soluções criativas para todos os problemas que ele encontrar por aí mas principalmente que faz com que esse estudante desenvolva nele continue desenvolvendo competências importantes para viver no século XXI é uma proposta que particularmente eu como professora da rede que sou eu fico muito orgulhosa e com muito cuidado quando eu apresento porque eu tenho dados eu posso falar sobre isso do desenvolvimento desse estudante não estou falando aqui do colégio Chico Anísio estou falando de várias escolas inclusive do programa ensino médio inovador que abrangeu muito mais através da proposta e convido vocês novamente para conhecer inclusive outra escola que não seja o Chico Anísio não tirando aqui e não preservando aqui a competência daquela equipe que está lá que é a mesma e continua realizando um trabalho de muita excelência mas convido a professora Malvina para conhecer muito mais a nossa proposta e inclusive me ofereço para participar se for possível desse grupo de vocês de estudo das universidades deputado também eu acho que a gente pode ajudar mas a gente também pode receber de vocês pesquisas mais novas mais atualizadas que talvez a gente ainda não conheça temos o cuidado de participar muito envolver muito a nossa equipe de trabalho os professores também em informações continuadas mais atualizadas se possível e com a ajuda também de parceiros não posso negar isso que os parceiros também colaboram muito para o desenvolvimento dessas competências tanto nos professores quanto nos alunos mas fundamentalmente os pilares da educação o desenvolvimento da cidadania mas do espírito colaborativo uma matriz de competências voltadas para competências socioemocionais aprendizagem cognitiva e aprendizagem não cognitiva competências socioemocionais motivando e potencializando a aprendizagem dos componentes da base nacional comum curricular basicamente acho que eu respondo se eu não agora só para responder aqui quando o deputado Julianelli quando ele diz o que nós estamos fazendo de input para a educação integral mas o que nós também em paralelo estamos fazendo com o ensino regular educação parcial nós trabalhamos com as diretrizes curriculares nós temos um currículo básico na rede esse currículo básico ele não foi pensado para a escola de educação integral somente ele foi pensado para a base nacional comum e é a base nacional comum que nós oferecemos esse currículo ele já deveria ter sido atualizado nós tínhamos um movimento para atualizar inclusive com a participação e convite para a participação das universidades só que entrou novamente as discussões da base nacional comum a base nacional comum as discussões da base a entrega do documento oficial que vai até o ensino fundamental somente para o conselho estadual tudo isso influi nesse input que vai dar para o ensino regular parcial o ensino regular que é a grande maioria da rede a rede tem a grande maioria de escolas em horário parcial turmas em horário parcial e todos os projetos pedagógicos que a rede possui dentre eles matemática 360 todas as olimpíadas do conhecimento jovens leitores em ação todas as propostas programas de leitura escolar eles se efetivam muito mais nas escolas de tempo parcial do que nas de integral por causa do percentual aí que é muito maior respondendo sobre as propostas de que doutor tio Carlos acho que eu já respondi mais um deputado Flávio Serafini quando diz do fio condutor aí eu respondo que é baseado sim nos pilares da educação de Jacques Delors e também nas competências socioemocionais nossa proposta pedagógica pode estar disponibilizada para vocês a qualquer momento ela é pública nós temos uma resolução de educação integral temos um decreto de educação integral assinado pelo governador posso passar isso para vocês a resolução de educação integral ela é bastante explicadinha ali em cada proposta claro que já teve algumas modificações o secretário Wagner Victor certamente em breve atualiza essa resolução mas é a que embasa a educação integral do Rio de Janeiro o ensino médio integrado articulado deputado Flávio Serafini vou falar vou repetir rapidamente peço desculpas aqui por repetir mas acho importante que fica é bom explicar novamente as propostas todas então na rede a educação integral na rede ela abrange vários aspectos então nós temos dez escolas de ensino médio integrado ao profissional independente de ser parceiro ou não nós temos ambos os casos então vou dar um exemplo aqui vou dar um exemplo do colégio estadual José Leite Lopes ensino médio integrado ao ensino profissional está lá dentro de EPT no MEC o governo federal tem aquelas pastinhas vamos dizer assim de educação profissional e tecnológica então existe o ensino médio integrado o NAVE projeto NAVE colégio estadual José Leite Lopes ali é o ensino médio integrado tem professores da nossa rede trabalhando nossos professores mas tem professores do parceiro da Oi Futuro eles também fazem a parte técnica vou dar um outro exemplo o colégio estadual Dom Pedro de Petrópolis ali não há professor de outra instituição trabalhando somente os nossos professores é ensino médio integrado ao profissional esse é integrado ao profissional em química também audiovisual também senhora Carla desculpa aquele que é em Santa Cruz Santa Cruz é o Eric Heine parceria com a Tisse e o Grupo CSA ali são professores nossos porém o parceiro dá um aporte muito intenso e também faz a colaboração na aprendizagem dos alunos parte prática nós temos o Hebe Camargo que é em telecomunicações também a Embratel tem um input grande de professores da parte deles também que fazem a parte técnica nós temos o pedagogia da alternância Cefa Realberto pedagogia centro familiar de formação por alternância esses só são professores nossos porém o Ibelga mantém uma formação continuada junto a Pesagro e outras instituições também o ensino médio intercultural eu estou falando das várias modalidades de educação integral o ensino médio integrado o intercultural nós temos o Brasil Estados Unidos que o consulado forma ajuda junto com toda a nossa equipe de formadores na formação do professor também nós temos sempre um articulador pedagógico que as embaixadas ou os institutos que fazem a parceria conosco nos proporcionam então eles trocam conosco toda a parte pedagógica dessas escolas interculturais da França Brasil-China é o Instituto Confúcio França é a Embaixada da França também e a Academia de Creté no Hispano Brasileiro é o Instituto Cervantes esses alunos inclusive nossos professores inclusive do Hispano Brasileiro eles estão já se tornando grandes certificadores inclusive nos processos de proficiência de análise de avaliação de proficiência dos alunos esses acontecem os professores vão recebendo formação também e são professores da rede da rede estadual quando a gente chega no ensino médio articulado nós estamos falando de uma concomitância a gente diz que é uma concomitância interna é uma concomitância interna e externa só que a gente usa o mesmo espaço nossa parceria com o Senai e com o Senac a logística comercial é com o Senac e a logística industrial é com o Senai ali nós temos nós publicamos nós somos responsáveis pela base nacional comum nós só publicamos a base nacional comum o parceiro entra inteiro com a estrutura dele com os professores técnicos dele para dar a formação em logística eletrotécnica também posso fazer uma pergunta bem objetiva a vontade em todos os casos em que o Seduc considera educação profissional os estudantes saem titulados como técnicos sim por exemplo Infante Dom Henrique Infante Dom Henrique em hotelaria eles saem como técnicos em hotelaria em hotelaria no NAVE eles saem técnicos também Tissen Krupp também no NAVE são técnicos em multimídia jogos digitais roteiros roteiro e mídias digitais esse curso está dando terminalidade porque a parceria infelizmente a gente não conseguiu mandar a Oi parece que está falindo nós trabalhamos com a Oi Futuro está ligado diretamente à empresa mas os detalhes da empresa não posso te passar porque eu nem conheço o NATA também eles saem técnicos em panificação confeitaria olha a gente nós temos os exames de proficiência o que o objetivo das interculturais é o aluno chegar até o nível B2 considerando aqui proficiência no nível no 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 continente europeu vou falar para todos mas os Estados Unidos por exemplo é outro exame mas a gente o objetivo do curso é chegar até B2 ao final do do curso não nível máximo é é C para frente que é proficiência inteira de um cursinho específico com uma carga horária maior o que professora Carla professora Ana quer claro doutora frase por favor é que eu tenho que ir para uma reunião agora do conselho estadual da criança estão me solicitando porque a gente está discutindo a lei que altera a composição do conselho está tendo uns probleminhas de divergência e estão me chamando aqui para ir com urgência eu deixei de ir para essa reunião para vir para essa então eu tenho que voltar para a lei eu queria mais uma vez cumprimentar a todos cumprimentar o tio Carlos o Serafine o senhor Julianelli a UPS a Secretaria de Educação também é professora Malvina do conselho estadual de educação e somente assim para dialogar com o que foi falado pelo tio Carlos em relação ao ingresso de adolescentes no tráfico eu quero somente para trazer aqui uma tese que a gente tem utilizado na defensoria pública com base numa convenção da Organização Internacional do Trabalho que é essa participação de crianças e adolescentes no tráfico de drogas assim como na luta armada exploração sexual também e outras formas de servidão são consideradas piores formas de trabalho infantil então acho que isso é importante destacar quando a gente fala desse ingresso de adolescentes no tráfico que está muitas vezes ligado à questão da evasão escolar também eu acho que é preciso ter um olhar atento para isso para que o Estado ofereça realmente uma outra perspectiva para esses jovens de inclusão através da educação e também de aprendizagem e aí era isso que eu gostaria de destacar e ficar à disposição cumprimentar a todos as escritórias de educação acho que a gente está num caminho de diálogo nós tivemos esse diálogo desde a questão da ocupação das escolas com um diálogo muito grande com essa comissão e também com o Ministério Público e eu quero só cumprimentar a todos mesmo agradecer ficar à disposição para mantermos o diálogo permanente nessa defesa intransigente dos direitos de crianças e adolescentes Obrigada sem dúvida doutora Frazia mais uma vez muito obrigado está uma honra agora com a palavra por favor eu vi que o deputado Julianelli e o Flávio Serafini sobre as interculturais a metodologia das interculturais só para resumir porque é bastante interessante é que a base nacional comum ela é trabalhada 10% dela na língua portuguesa e o núcleo articulador que a gente chama de núcleo linguístico 90% na língua que aquela escola está estudando então eles têm 90% no hispano por exemplo é história em espanhol geografia em espanhol 90% do tempo que eles estão ali eles falam na língua daquela unidade escolar com a palavra professora para a velágica eu vou só complementar a questão da necessidade de unidades escolares principalmente na capital e que foi dito pelo promotor emiliano a questão da obra que está parada a gente não tem só essa escola da cidade de Deus com uma obra parada são quatro unidades escolares com uma obra parada uma em Rio das Ostras uma em Macaé uma na Estrada da Covanca e essa na Cidade de Deus a gente tem consciência de que há uma necessidade enorme de uma unidade escolar na Cidade de Deus já é uma luta antiga aquela escola está sendo construída com 16 salas de aula eu espero que em breve seja concedida a verba para o término dessa unidade assim como das outras três e que a gente tenha uma carência de unidades escolares que é algo que a gente vem tratando aqui na comissão na capital sim um número expressivo de mais de 40 unidades escolares para que a gente possa de fato atender esses jovens esses adolescentes no horário diurno e deixe de compartilhar tantas unidades escolares na capital com a prefeitura e deixe de atender esses alunos no horário noturno que isso é uma realidade da capital do estado só a título de relação conheço a boca de fumo já está na porta da obra e a qualquer momento eles vão invadir a obra e aí infelizmente o problema que não é da Secretaria de Educação a gente vai ter um problema maior mas enfim infelizmente nesse caso há um desgoverno e a gente tem que responsabilizar o governador mais alguma colaboração por favor professora Malvina não se trata de uma colaboração mas de uma constatação e eu não poderia deixar de fazê-la cumprimentar as colegas professoras Carla e Ana pelo enfrentamento sério e competente demonstrando a total qualificação das duas profissionais frente às suas responsabilidades na Secretaria de Educação sabemos que são profissionais da educação e que muitas vezes acredito elas não precisam de porta-voz mas e não estou sendo porque nem conversamos sobre isso mas eu acredito que muitas das questões aqui apontadas muito bem apontadas saiu muito satisfeita com esta audiência pública foram questões muito relevantes e muito pertinentes e as professoras pela sua seriedade e pelo compromisso com o ser professoras elas não estão elas estão em funções mas elas são profissionais da educação elas trataram com total seriedade enfrentando certamente questões e tentando responder aquelas que possivelmente lhes cabem enquanto gestoras nesse momento então eu quero deixar registrado meu cumprimento a ambas as professoras e também as questões muito bem encaminhadas por esta comissão nas figuras dos deputados aqui presentes então foi uma satisfação muito grande enquanto presidente do conselho estadual representando outros 23 conselheiros participar da plenitude dessa discussão que não se encerra aqui certamente porque muitas questões ainda temos a abordar mas foi um início importantíssimo parabéns a comissão da LERJ também muito obrigado muito obrigado professor Malvinas com certeza antes de fechar eu gostaria de colocar uma questão para o SEDUC a Ana Paula vai falar porque eu não coloquei não coloquei na minha primeira intervenção mas é uma demanda que eu recebi visitando escolas de horário integral da SEDUC e aproveito aqui e colocar essa questão para vocês já devem ter chegado mas saber qual é a elaboração de vocês sobre isso visitando a escola em horário integral da SEDUC eu me deparei com uma reclamação de diretores relacionada a verba de manutenção da escola porque como a verba é definida a partir da per capita a escola em horário integral ela tende a ter uma diminuição do número de alunos não diria que ela tem que receber o dobro porque a gente sabe que mais aluno pode significar é contado em dobro é contado em dobro só que ele tem um delay eu visitei o colégio Alcina Rodrigues acho que ele é eleveu horário integral há pouco tempo ensino médio inovador é pouco tempo ensino médio inovador aí nós temos dois recursos nós temos o recurso do governo federal para o redesenho curricular é proposto num período a escola insere no sistema do governo federal do FNDE insere ali no sistema o seu desenho curricular o desenho curricular dele vai receber um aporte de monitoria monitoria para os alunos aí há um recurso ali que pode ser utilizado além desse recurso do governo federal que mantém somente essa parte do redesenho existe a verba de manutenção que como a Ana Paula disse é calculada em cima do número de alunos do censo escolar mas para quem trabalha em horário integral a verba vai em dobro vai na escola sim inclusive a gente recebe a verba do MEC do PNAE em dobro o aluno é contado em dobro não do PNAE eu sei sim mas a verba de manutenção também vai em dobro que eu saiba sim eu acho que não eu acho que não a diretora do Alcina me colocou essa questão de que não recebia eu até imagino eu até imagino que talvez seja o dobro exatamente seja necessário porque a gente sabe quanto mais aluno mais a tendência do desgaste físico da escola sim como o aluno está em horário integral ele é contado em dobro mas exatamente para efeitos de classificação da unidade escolar se ela é A, B, C corpo técnico tamanho quantidade de diretores o aluno de horário integral é contado em dobro para todas as questões o aluno é contado em dobro você confirma essa informação para mim dar um retorno por favor se para as verbas de manutenção se o aluno é contado em dobro ou como é que é bem então antes de terminar professora Malvina a senhora pode ter certeza que a sua presença o conselho sempre é muito importante a senhora por favor foi a primeira mas tenho certeza que ela estará com a gente aqui toda quarta-feira muito obrigado agradeço a presença de todos está encerrado a sessão audiência e aí a senhora